Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é uma estrela da música popular brasileira eu quero que você agora eu quero que você chame ela eu quero que você apresente o Cazuzza o Cazuzza ela deve ter sido amiga do Cazuzza ela deve ter sido amiga do Cazuzza deve ter sido, com certeza ou então Caetano Veloso não sei imitar o Caetano não sei você tem que começar a aprender a imitar o Caetano você tem que aprender a imitar o Caetano vamos lá então vamos lá, imita o Caetano não, Cazuzza então vai no Cazuzza ela me dizia e eu já te falava quem tem um sonho não dança mas essa menina essa menina dança ela vai a 10 ela vai a 100 ela vai a mil hoje vamos conversar com a baby do Brasil que é isso amei aqui vai ficar aquele repente e olha só aí começa a conversa que não para o baby você está toda bonita você está sempre nesse visual não se falou até agora caramba que felicidade está aqui feliz por você demais com esse programa incrível que eu estou achando assim de tudo que você já fez até hoje eu estou achando que finalmente essa é a sua cara obrigado olha a palavra de baby prazer querido eu nunca imaginei que eu ia eu amei você emitou incrível esse é a sua cara eu devo ser a cara de papagaio tem cara de papagaio falante eu estou me sentindo a papagaia falante porque tudo aqui as coisas do papagaio a nossa musa tudo azul e rosa ruim azul e rosa eu falei e por pouco eu não tinha colocado as bijuterias azuis e rosas mas só que eu falei não está bom assim você sabe que eu estava rindo aqui antes de você chegar eu estava falando aqui para o pessoal e eles não estavam acreditando porque há muitos anos atrás tem muitos anos ela parou a Disney ela chamou mais atenção da Disney do que todos os personagens da Disney isso rendeu até música isso rendeu música como é que foi isso aí baby eu estava grávida do chachá do meu filho que fez 39 anos agora olha eu estou te falando tem quase 40 estou te falando olha isso como é que incrível e aí ele eu gravidona dele eu estava oito meses de gravidez e a gente entrou na Disney no intervalo de uma gravação que a gente estava fazendo na época era para Sony e com PP ou com tudo era um disco novo e eu falei gente já que deu intervalo a Disney aqui do lado vamos e entramos só que eu estava grávida mas eu estava com os cabelos coloridos que eu tinha comprado a tinta lá durante anos todos os anos eu comprava em Nova York chamava Manic Panic é o nome da tinta um nome louco mas assim era o único lugar que tinha uma tinta colorida e eu amava porque eu era fã da Branca de Neve que tinha o cabelo azulão quando era criança eu tinha prometido que ia achar um dia uma tinta de cabelo quando eu encontrei aquela tinta passei a mão resultado veio um camburão da Disney que é um castelinho que é lindo mas veio todo preto eu senti que era uma coisa meio assim parou a gente na fila que nós já estávamos quase entrando já tínhamos comprado tínhamos pago o parking já estava já estava botando dinheiro lá na Disney e o cara falou excuse me excuse me pá stop stop no stop stop a nossa produção que falava inglês fluentemente e eu não chegou e falou vocês não vão acreditar o cara falou que vocês não podem entrar estava pepeu comigo eu estava com uma roupa toda azul turquesa e rosa de novo o cabelo meu era azul turquesa e preto e o do pepeu era rosa e preto e ele estava com a roupa azul eu com a roupa rosa eu com a azul ele com rosa eu sei que a gente estava tudo de papagaio falante vamos dizer assim e o cara disse que a gente não podia entrar porque a gente ia chamar mais atenção que os brinquedos do lugar eu comecei a rir tanto eu achei aquilo tão maravilhoso eu falei olha eu não queria entrar mas eu queria que isso aqui não parasse aqui porque isso é incrível eu só mandei ela dizer assim avisa que a gente comprou a tita aqui no seu país esse cabelo é totalmente bom enfim não entramos e a gente fez a música barrados na Disneylândia barrados na Disneylândia eu e Pepeu ele e eu e foi demais ser barrado na Disneylândia foi uma glória só uma coisa foi um sucesso ainda porque a música foi um sucesso e a primeira filha participou da música porque ela trocou uma divisão tem as crianças falando naquelas sabe quem está no meio daquele colo de crianças o Gabriel Pensador que a mãe dele lembra a mãe dele maravilhosa a Jalusa Marcelos a Jalusa é Marcelos a mãe dele não ah meu Deus grande jornalista é jornalista ah meu Deus o Gabriel Pensador estava ali na parada está ali está todo mundo quase o filho de todo mundo está ali a maioria que hoje é tudo sucesso está todo mundo ali naquele e você já tinha conhecido a Disney antes de ser barrada por exemplo não tinha conhecido a Disney você não ficou frustrada não não, eu fiquei felicíssima porque eu falei cara como é que eu sou barrada logo aqui na Disney que coisa maravilhosa né que coisa incrível um dia eu volto aqui e tiro o chapéu mas esse filme eu quero fazer isso eu estou guardando para uma hora na Disney toda desbaratinada quando chega lá no meio arranca tudo e fala agora quero ver você me barrar eu já estou aqui dentro você voltou na Disney depois? voltei na outra Disney essa foi de Los Angeles essa foi de Los Angeles é porque não casou que loucura isso incrível né e agora tem um detalhe era dia 4 de julho se não me engano independência dos Estados Unidos não poderia barrar porque daria uma conotação incrível mas a nossa produção perdeu os tickets que a gente tinha pago puxa e aí eu falei bom então não é para processar assim porque dava para vir com tudo pago né dava para imagina cara mas foi incrível mas é uma coisa histórica histórica mas olha como é que teve valor isso como é que era a letra da música que vocês fizeram saímos de Walkwood pegamos aquela freeway numa limousine prata e o motorista eu não sei aí a Sarah mudou a letra e fez letra não a divisão ela fez barrados na Disneylândia porque era barrados na Disneylândia ela fez uma mudança a gente deu a parceria a primeira filha que estava com nove, dez anos quantos filhos você tem meia dúzia meia dúzia com o Pepeu seis filhos tudo com o Pepeu tudo com o Pepeu sim mas no Pepeu Pepeu é muito assim como é que você conheceu o Pepeu como é que foi essa história de você se conhecer quer saber mesmo claro tem quantas horas quanto você quiser quanto você quiser pode falar eu fugi de casa eu fugi de casa você morava em Niterói eu morava em Niterói com quantos anos quantos anos eu fugi de casa com dezesseis dezesseis anos eu fugi até nessa Pepeu mas tem um detalhe que aí você vai entender encosta mais o microfone eu sou completamente matrix você não vai encontrar uma pessoa normal em mim eu até disfarço bem com certeza eu disfarço bem é normal eu disfarço super bem esquece mas assim eu não tenho medo de contar entendeu mas assim eu tinha visões quando era criança muitas visões e essas visões até um certo ponto foram muito ruins que era meio potergaste o negócio era barra pesada até que teve uma vez que a coisa estava tão difícil que o meu pai resolveu me levar até no psicanalista porque ele estava começando a achar que a filha podia estar com parafuso a menos e eu entendi que eu estava correndo perigo pelos dois lados o da terra e o do espiritual e eu muito triste chorei bastante pedi a Deus que me desse uma orientação eu devia estar com uns nove anos no máximo e eu comecei a ter as orientações até que vem um anjo maravilhoso e a orientação veio por ele e apararam as visões ruins e eu comecei a me guiar pelas coisas de Deus de uma maneira mais profunda sem contar com a família para eles totalmente porque uma hora você estava vendo demônio você viu o anjo vão te internar naquela época a minha família não era uma família evangélica cristã que o evangélico é mais acostumado com essas coisas o evangélico ele por incrível que pareça é super engraçado ele fica muito é não só afeiçoado a conhecer o mundo espiritual mais profundamente mas ele vai muito fundo ele vai nos louvores demais você vê que o louvor do evangélico influenciou também a igreja católica hoje nós temos louvores na igreja católica eu nasci católica e hoje eu sou pastora eu sou rockstora punkstora popstora não sei se você sabia há muitos anos há mais de 20 anos eu sou pastora eu sou evangelista e eu sou apóstola eu tenho todas essas unções que são feitas com óleo arrepiei total e essa igreja é o que é evangélica a minha a que eu vou sim a gente tem no evangelho de Cristo algumas modificações embora sejamos todos cristãos católicos evangélicos mas algumas coisas são bem interessantes como por exemplo subir o monte na madrugada todo mundo e o monte acender fica todo fosforescente com a glória de Deus eu convido vocês quer ir? aonde é isso? foi aqui no Rio inclusive num monte aqui perto tem montes no Rio em São Paulo Belo Horizonte alguns lugares são muito frequentados pela galera que quer orar como tá na Bíblia subiu nos altos dos montes porque de cima do monte você vê a cidade você estende suas mãos você ora você pede pela cidade você pede pelo país tem umas práticas lindas maravilhosas maravilhosas e é considerado a oração algo muito poderoso muito forte assim da mesma maneira que o lado da magia negra o lado o outro lado no negativo ele também sobe no monte bota suas estacas mas Deus é muito mais forte então o que acontece é que esse povo que é designado de Deus pra fazer isso sai quebrando as maldições sai quebrando as consagrações porque quem fez todas as coisas foi o papai então quando você chama ele ele sai fazendo um serviço que nós não sabemos fazer não fica pedra sob pedra e a minha infância como eu tive contato com muita coisa matrix e com muita coisa poltergasse eu comecei a me interessar muito por isso eu fui me interessando eu fui me interessando e fui me aprimorando até encontrar a facilidade que é o lance do evangelho porque que acontece um lado maravilhoso e o que que houve eu aprendi a falar com a diretoria pai, filho, espírito, santo eu não tenho balconista excepcionista no meio coisa alguma tá tudo ótimo tudo tá legal mas pra falar ou só com a diretoria porque não dá pra perder tempo mais mas como é que você conheceu o Pepeu o Pepeu foi bom hein gostei que você tá com a memória maravilhosa o Pepeu sumiu não sumiu olha o que que aconteceu agora vai entrar o Pepeu pai do teu filho seis anos seis filhos então você vai entender cadê o Pepeu não esqueci olha como é que você vai cair pra trás vou te explicar como foi aí eu tava com 16 anos e começou Deus a falar comigo e um dia ele falou olha vai chegar uma passagem na sua frente aí tem muita coisa aí no meio que vai sair no tal livro meu que chama não vai ter bunda mole no céu só casca grossa esse aí é bom pra você ler não vai ter bunda mole no céu só casca só casca é porque lá é o paraíso entendeu então não vai ter bunda esse vai ser bravo vai ser maravilhoso tô aguardando todo mundo lá um dia vamos comemorar lá é lá que é o nosso lugar entendeu não há morte não há dor não há loucura não há roubo não há coisa alguma mas vamos esperar um pouco não só na hora a gente tem que ir no dia certo e na hora certa e não antecipar né não esquece esse é o nosso não por favor eu tô alinhada mas e o pepeu cadê o pepeu cadê o pepeu eu tinha que ir no dia 10 da noite bom aí Deus fala comigo é isso aí eu falei como que é isso ele falou eu estou mudando a sua história você escreve uma carta para os seus pais e fala que eu Deus falei com você e eu fiz uma carta linda falei pai e mãe por favor não manda a polícia me buscar não faz nada deixa eu viver isso é Deus que falou comigo eu nunca vou me perdoar se Deus falar comigo e um dia eu tiver certeza que foi ele e eu não fiz eu tô no sal porque eu não vou conseguir me perdoar por favor não fiquem chateados comigo e fui pra onde é só descobri no ônibus Salvador Bahia e quando eu chego em Salvador Bahia ela é amiga de Caetano Gil quando eu chego lá eu tô no Barra 69 quem tá tocando é pepeu dois minutos depois três, quatro, cinco uma hora depois a gente tá namorando ele é o pai dos meus seis filhos eu fiz o máximo de resumo agora no final nem o papagaio falante o que é isso esse resumo malandro meu irmão você tá entendendo que é muita loucura maravilhosa você nem posso imaginar eu só tô aqui porque eu ouvi Deus naquele dia senão eu tenho outra vida e tu chegou de cara logo com o Caetano com a Gal ali na cultura era o Barra 69 ali saindo do Brasil e outra coisa eu não tinha um centavo porque eu fui sem um centavo e na hora que que eu cheguei em Salvador que ela falou agora vamos todo mundo ali porque Caetano Gil estão 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 indo embora do país e nós vamos no show quando chegou na porta do Teatro Castro Alves eu falei pra ela e eu não tenho dinheiro aí todos eles olharam pra mim mas como não como é que então você vai entrar aí todo mundo tem dinheiro não não tem dinheiro ninguém tinha só tinha o dinheiro do seu próprio ingresso era o Barra 69 eu falei mas vocês fiquem tranquilos se eu não encontrar vocês lá dentro eu vou estar aqui nesse mesmo lugar não não vai eu falei não vai mas como é que você vai entrar eu falei eu sei ficar invisível agora eu quero ver se a tua memória tá boa que música que o Pepeu tava tocando naquele dia o cérebro eletrônico faz tudo faz quase tudo mas ele é mudo com o Gil cantando tá brincando olha só porra bicho um show maravilhoso realmente realmente Deus falou com ela pra ela ir imagina dar de cara você não sabe da maior eu fiquei invisível eu entrei oi sim ficou o que? invisível e entrei a porta do Teatro Castro Alves ela é de vidro assim sabe de correr tipo aquela porta de varandão e o Seu Caram que era o cara que ficava é um senhor na época todo mundo conhecia porque ele era um terror eu fiquei sabendo do tal Seu Caram naquela hora falei entra não tem problema que vocês vão me ver aqui fora não não entra entra eu perdi o show vai e eu fiquei do lado de lá da calçada eu fico tremendo eu tô vendo aí eu vou me arrepiando arrepiando quando eu começo a andar no mundo de Deus eu recebo muita energia deles eu vou dar daqui a mil mas a baby é de fases o baby você tem várias fases posso terminar? pode aí eu do lado falei assim Deus como é que eu faço pra entrar sem nada pra aquele homem não me ver? eu sei que Deus pode de todas as coisas cara eu não tenho dúvida tipo assim isso é muito bom porque o Pedro só afundou na água quando ele duvidou né e eu sabia disso eu falei pô você vai ter que ser casca grossíssima porque como que o cara não vai me ver? eu falei mas se Deus é Deus o cara não vai me ver eu só preciso contar que tá com Deus e entrar e eu falei caramba aí eu fiquei parada e falei assim me faz sentir a confiança isso isso se chama upostase a substância da fé aí eu falei eu quero ter a upostase na hora que eu senti vai vai não senti eu não vai de jeito nenhum e fiquei esperando de repente eu senti assim fui você acredita que eu fui andando andando entrei o cara uma porta que não abria mais que dois palmos de largura e fui subindo a rampinha do teatro pra entrar aí eu ouvi uma vozinha assim do mal que tá amarrado e repreendido em nome de Jesus ele vai te ver aí eu aí fez aquele nervosão dentro ele vai te ver ele tá olhando quer dizer ele ia olhar porque ele ia ser eu ia ter medo e conectar igual cachorro quando você tá com medo de atacar ia rolar uma dessa aí eu falei Deus não 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 o outro afundou na água mas eu não eu não ele não vai viver ele não vai viver ele não vai viver ele não vai viver enchi a minha mente de não não e não isso não vai acontecer e fui fui andei passei da porta e sentei numa cadeira que na minha frente estava a Gal eu não a conhecia ainda linda nova e sentei ali não vi mais ninguém e só encontrei com eles depois e dali a gente foi direto pra casa do Caetano e do Gil e olha que coisa que coisa que coisa que coisa que coisa e tudo começou na minha vida assim e você era novinha você tinha 16 anos 17 anos eu fiz 17 anos naquele dia no dia 18 de julho de 1969 e vem cá e como é que você chegou e falou assim eu também gosto de cantar quero cantar eu já sabia que eu cantava há muito tempo porque desde pequena tudo que eu fazia era cantando e meu pai minha mãe me comprou um violão eu comecei a brincar meu pai me levava pra aula de violão isso tudo já vem vindo já vem vindo e antes um mês antes ou dias antes de eu fugir de casa nessa coisa engraçada eu conheci um cara chamado Eduardo Lages quem é? o maestro o maestro o Eduardo Lages foi meu talvez primeiro namorado olha que coisa engraçada e ele morando em Niterói eu não contei isso o maestro do Roberto Lages é pro papai você namorou Eduardo Lages fala-se tanto e a gente é muito amigo da esposa dele a gente dá muita risada disso porque ele em Niterói tinha um conversível conversível não ele tinha um carrinho daqueles pequenininhos sabe aquela coisa? carmanguia eu não me lembro que carro que era mas todo mundo sabia puma, puma, puma devia ser um puma e eu me lembro que todo mundo achava incrível e eu me lembro que a gente namorou escondido do meu pai umas duas vezes eu falei não vai dar meu pai não vai deixar o namorar porque eu devia estar com o que? 15? era bem novinho meu pai não deixava só que ele fez uma música pra Niterói coisa linda minha praia de manhã uma coisa assim e ele sabendo que eu tava cantando me chamou pro coral e eu fui escondida pro coral porque meu pai não ia deixar e a música ganhou e eu tinha que esconder do meu pai que eu tava na música vencedora junto com ele e todo mundo e tu cantando lá cantei éramos três meninas eu entrei ali no meio aquela coisa cantando e ali dois três dias depois eu fiz um eu fiz o começo de um filme de um super oito que era um festival de super oito do JB que era uma coisa que aconteceu no Brasil e aí não terminei fui direto porque aí começou o Matrix de Deus na minha vida e eu sempre deixei rolar essa coisa sabe sempre deixei acontecer porque eu queria me especializar nesse lado do bem total porque eu sempre entendi isso que o bem é muito mais forte que o mal só que a gente muitas das vezes acredita no mal de uma maneira tão grande que você usa toda a força que deveria ser pra fé pra medo e a psicanálise fala que o medo é a vontade que aconteça olha que coisa louca medo é a vontade que aconteça o medo pode destruir os seus sonhos não que você tenha vontade que aconteça mas o medo ele tem a mesma força de quando você deveria ter pra acontecer essa força é que materializa as possibilidades porque é uma força criadora geradora então tô com medo tô com medo tô com medo vai acontecer então para de estar com medo eu tô com medo mas não tô com medo mesmo eu nem falo essa palavra eu não gosto dessa palavra não porque cuidado com os seus medos pra não deixar de realizar seus sonhos exatamente porque eles vão impedir porque porque eles palavras tem poder e as vezes as pessoas não sabem disso pensamento é matéria o Einstein provou isso então quer dizer mesmo sem falar ui se a cabecinha tá pensando agora me diz uma coisa você tem que renunciar a pensamentos negativos as vezes como é que você quebra uma coisa dessa tô aqui tô morrendo de medo de uma coisa eu começo a dizer eu renuncio a esse medo ainda nem of the Lord Jesus se você puder e você quiser testar põe o Jesus no meio o Jesus no meio nome de Jesus porque o mundo espiritual se for de lado se for coisa que veio de magia ou de trabalho contra você o mundo espiritual só respeita Jesus mais nada o baby com certeza e isso eu aprendi eu aprendi porque eu vivi tudo isso você viveu várias fases eu tava lendo aqui as tuas histórias aqui a baby já viu o disco voador a baby já foi amiga não sei quem que fazia os negócios a baby tem várias histórias aqui as suas histórias são bem maneiras e bem curiosas agora quando você foi lá pra Bahia que você conheceu o Caetano o Gil e tal você fazia aquelas rodinhas de noite porque era todo mundo muito jovem foram 48 horas só que a gente se conheceu porque eles foram mandados eles foram exilados era o Barra 69 então a gente assistiu o show do Teatro Castro Alves mas do clube que foi o Baiano de Tênis e eles foram mandados embora no dia seguinte ah pegou essa época foi essa saída eu cheguei no limite eles foram pra Londres Londres tu pegou que eles saíram fora por causa da... e o Pepeu ficou e o Pepeu ficou e aí vocês se conheceram na festa não a gente se conheceu no... eu assistindo eu vendo o show e fomos sabe quando acaba o show vai todo mundo só um grupinho pra casa do fulano porque eles vão embora e a gente chegou lá e nos vimos lá e aí acontece que no dia seguinte pra encurtar porque tem mil coisas no meio mas pra encurtar não é muita coisa pra encurtar mas é legal essas histórias é legal demais é porque são coisas que... conta aí pode... meu Deus do céu falar os detalhes olha o livro olha o livro aí o negócio não, tipo assim a gente foi parar nessa casa que era da Pituba o Caetano era casado com a Dedega dele e o Gil com a irmã da Dedega que era a Sandra Sandra, Adrão Adrão e ali a gente estava naquele momento ali e eu me lembro que eu e o Pepeu começamos a se olhar foi ali que deu aquela coisa do olhar né o olhar os dois com 17 anos pô, imagina entendeu caramba e foi muito incrível e aí a gente teve um momento lá na saída que a gente teve um olhar mesmo mas e no dia seguinte ela, essa minha amiga falou assim pra mim vamos ali no Brasa a Brasa era tipo como se fosse o Baixo Leblon da Bahia que quando estava no auge do Baixo Leblon lembra porque uns amigos meus muito legais vão estar lá ô ai olha ai ela dá as tremedeiras é, as tremedeiras cuidar que daqui a pouco começa a pegar em todo mundo vai pegar e aí e aí chegamos no Brasa e eu já como eu tinha conseguido já chegar na Bahia e já estava conseguindo botar as minhas roupas como eu queria porque o papai ficava muito chateado às vezes com a minha roupa muito louca eu consegui colocar a minha túnica dourada ao meio dia com as coisas que eu queria a calça rasgada e tudo e lá vou eu quando eu chego no Brasa os amigos falam nossa que maravilha vocês não querem participar do nosso show que vai ser no Teatro Vila Velha caramba ai eu pensei assim se Deus me mandou pra cá e eu preciso saber qual é o propósito porque Deus não trabalha sem propósito esquece que tudo pra o papai tem um propósito por isso que eu falei que esse é o seu melhor trabalho ô até hoje porque esse tem um propósito maravilhoso nesse momento no contexto eu enxergo isso ai eu falei qual o meu propósito de estar aqui em Salvador de peitar os meus pais de ter que escrever uma carta pedir pelo amor de Deus que me perdoem mas que acreditem em mim e ao mesmo tempo o que Deus falou comigo a prova que eu pedi que depois eu posso contar aqui pra saber que era Deus foi um monte de coisa e eu falei então não vou contar que eu canto isso vai ter que acontecer porque se eu contar eles vão me dar pra eu cantar eu vou achar que é e se não for eu vou me estepar vou ficar quieta então eu fiz uma atriz o tempo inteiro no show eu fazia tudo de atriz eu entrava na nave eu saia da nave e quem eram os amigos Moraes Moreira Paulinho Boca de Cantor e Galvão no primeiro dia Caetano Gil no segundo dia o que eu viria ser Novos Baianos e chego no teatro beleza vamos lá e o Calada se perguntar você canta eu digo canto mas não vou dizer eu canto não vou a chave vai ser essa nessa quando eu entro que tudo que quebra a cortina vamos tocar quando eu olho pipiu aí começamos a namorar ali aí começamos a namorar ali não teve jeito os dois com 17 aí quando acaba esse show que foi incrível chamado O Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal ou seja da Arca de Noé olha só que loucura 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 limpou Rabelo é e daí você ficou lá é muita maluquice Rabelo aí se você quer saber a loucura é grande eu vou precisar dessa fita depois nasceu os Novos Baianos ali ali foi o primeiro encontro de vocês depois nós repetimos o Desembarque dos Bichos no Teatro Casa Grande lembra que hoje é Oi Casa Grande então no Teatro Casa Grande a gente repetiu porém já éramos Novos Baianos mas ali era o nosso primeiro encontro foi demais o show era uma coisa louca eu descobri um acervo dentro do Teatro Vila Velha que tinha a cabeça do Batman tinha milhão de coisas cada hora eu passava com uma coisa na mão sabe ter que criar o tempo inteiro arrumei um balanço que eu voava pela cabeça de todo mundo e voltava deixei pintar minha perna meus braços com tinta de parede para tirar foi uma loucura você não está entendendo olha uma coisa tudo pela criatividade mas ficou lindo ficou maravilhoso e eu estou vendo ninguém me perguntar se eu canto eu também não vou falar aí quando chegou no dia seguinte a Gal nossa querida Gal que Deus a tem o tempo inteiro chama os meninos que tocaram no Barra 69 Pepeu o Jorginho chama eles para irem tocar com ela já que os Caetano e Gil saíram saíram do Brasil e eles então com convite para São Paulo Pepeu me chamam e falam vamos comigo eu falei não posso imagina por quê porque Deus ainda não falou qual é o propósito e eu estou com 17 anos ali aí a mãe dessa minha amiga descobre pela carta que eu mando para Ion Muniz que foi um dos maiores saxofonistas do Brasil que já não está mais entre nós que eu conto para ele Deus falou comigo você acredita será que você vai acreditar está acontecendo uma loucura e Deus falou que o meu destino ele estava mudando porque eu sempre pedi a Deus para eu cantar mas saber tudo dele para passar para as pessoas eu sempre gostei disso você já tinha isso desde nova desde pequenininho porque eu conheci um mundo espiritual muito pequeno e eu vi que era alguma coisa muito esquisita então eu queria saber afinal de contas para onde caminha a humanidade isso aqui é o que é a terra solta no ar por causa de que girando em torno do seu eixo e daí e aí e o que tem depois do céu eu nunca deixei de querer saber quem nasceu o primeiro ovo a galinha eu não desisti de perguntar e aí era uma coisa maluca porque eu também não podia ficar doida por causa disso então eu tinha que ter paz entendimento e fui caminhando fui caminhando fui caminhando fui caminhando fui caminhando então eu não queria contar chegou uma hora mas isso foi tão incrível o show foi incrível foi maravilhoso foi tudo bem e os meninos são chamados para a Gal e ele me convida e eu falei não posso ir ele falou mas me deixa o seu telefone onde você vai ele me deixou tudo e eu não tinha onde morar porque a mãe da menina pegou a carta e disse na minha casa você não pode ficar porque eu não posso receber polícia eu saí rapidinho falei se ela chamar meu pai eu estou ferrado meu pai era procurador procurador da república minha mãe jornalista trabalhava com a Cista Tobrian se ela eles tivessem uma pista ela botava no jornal meu pai mandava me procurar o cara era procurador enfim essa ótima mas é isso e eu não queria voltar procurador eu falei pai eu preciso segurar porque se alguém me cansar antes do propósito eu vou pagar o maior mico eles vão botar na colégia interna eu ainda vou tomar um pito sei lá o que vai acontecer essa menina está maluca e o Pepeu ansioso e o Pepeu não entendeu nada e aí eu fui morar debaixo da ponte debaixo da ponte ponte de Piatã em frente ao mar claro uma ponte de querno maravilhosa que eu fiz todos os vídeos há pouco tempo agora lá para mostrar como é que era a ponte e ali uma morada debaixo da ponte que eu quero dizer debaixo da ponte literalmente ponte ponte literalmente morar na rua imagina se meu pai soubesse morar na rua foi mas foi maravilhoso foi uma experiência muito divina porque deixa eu te explicar antes do Pepeu ser chamado foi assim uns três dias não um pouco mais que a mãe dela pegou o papel que a gente estava acabando de fazer o desembarque porque no desembarque dos bichos ela também estava ela também se apresentou junto aí a mãe dela descobriu quando a mãe dela falou isso ela quase morreu eu falei fique tranquila cheguei do lado de fora da rua e falei e aí pai pra onde eu vou ligo pro meu pai vou ali naquele famoso orelhão né telefone público meu pai vai dizer fique aí fique parado aí que eu estou mandando te pegar eu falei vai ser uma loucura porque aí é uma insanidade então eu vim fazer o que aqui e aí ele falou comigo vai morar debaixo da ponte eu falei que ponte aquela que você viu porque passava um rio de água doce com muito coqueiro estava maravilhoso eu falei vou pra lá como pode pedir a carona porque o carro que vai passar sou eu que vou mandar então eu não sei se aquele carro que eu entrei existia ou se ele veio exatamente do reino que não pode ser abalado para mim você tem que fazer um filme tu morou debaixo da ponte agora o nego está me chamando para fazer esse filme tem várias coisas acontecendo e a gente está pensando mesmo acho muito gostoso e aí eu fui chamada porque me encontraram porque assim eu achei um espelho de retrovisor de carro fiz meu espelho na testa nunca sei se você já viu isso eu vou mostrar a foto aqui para você peguei a parte do volante do Fusca que está sem o aro fiz um outro negócio lindo botei o cabelo parecia uma viking ao mesmo tempo era tudo tão lindo e aí uma equipe italiana do Thomas Millen com os diretores me viram e eu fiz um filme com eles lá na Bahia na mesma hora no meio do embalo mas quanto tempo você ficou de barra da ponte eu acho que uns dois meses ou um mês eu não me lembro mas morando com as pessoas de barra da ponte tipo medigo essas coisas não, não tinha ninguém de barra da ponte a ponte era só minha era só sua você era dona da ponte só que é o seguinte eu não fiquei um mês e tudo isso eu fiquei esse tempo todo em Salvador porque eu fiquei eu levei o Pepeu para a de barra da ponte eu levei o Jorginho para a de barra da ponte e a gente teve uma experiência longuíssima pintou uma luz enorme a estrela brilhava muito e eu pedi pai manda essa estrela para cá manda essa estrela ela veio quase morreu quase morreu e como é que tu fazia como é que tu fazia como é que era o dia a dia da ponte você era no banheiro você tinha eu só tinha a ponte eu só tinha a ponte para dormir sabe quando a ponte encontra com a terra faz um aqui ela tinha uma base grande porque aqui por baixo passava o rio de água doce então nesse 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 vértice aqui é que ficava uma casinha uma cabaninha e tinha uma pedra engraçada Deus é perfeito que ela ela era um retângulo assim mas ela tinha uma viradinha era o meu travesseiro era o travesseiro mais anatômico mas eu amava eu não mas eu sabe aquele aquele sabe aquele sei como é que chama aqui não sei uns chamam de pelego outros chamam de não sei o que lá sabe aquele cobertor que muito mendigo usa o marronzinho cinzazinho eu consegui na escola de teatro alguns daqueles tudo limpinho mas eu nunca achei tão nunca achei tão valioso e tu levou todo mundo levou o Pepe vamos morar de Badapoz vamos morar se meu pai eu tinha debutado há dois anos atrás 15 anos filho de procurador mas eu estava vivendo eu estava vivendo talvez os capitães de areia devem ter deviam ter vivido alguma coisa maravilhosa porque depois quando o Pepe saiu eu em vez de não mas aí tem tanta coisa bom eu vou pular tudo porque senão não para e aí mas está legal mas está legal essas histórias ninguém conhece ninguém sabe mas é fantástico você é muito bom para você chegar onde você chegou você viveu coisas que mas quando eu fui fazer o filme aconteceram coisas meu Deus do céu vou me lembrando vou pirando mas assim quando eu fui fazer o filme tinha uma cena que era lá no Forte São Marcelo e eu olha que louca eu era a esposa jovem de um profeta de 300 anos e eu estava grávida quer dizer olha depois eu tive seis filhos olha que coisa louca podia ser outra pessoa que era o Thomas Millian que é um ator italiano muito querido lá e quando eu estava lá em cima teve uma hora que eu olhei estavam vindo não sei quantas lanchinhas da polícia com sirene aberta eu falei meu pai me encontrou caramba aí eu tive que abandonar a cena sair pelo outro lado para tentar ir embora e quando eu chego no cais tem não sei quantas baratinhas da polícia com aquele negócio aí eu falei Deus faz o que? ele falou levanta e pergunta estão procurando por você eu saí do barquinho assim com as pernas trementas e ele falou estão procurando por mim? aí eles olharam e falaram era isso mesmo? estão te procurando? você viu isso? que loucura eu vi que apagou a luz aqui foi tudo vamos dizer que é tudo é cronometrado é cronometrado mesmo alguém que eu não mexeu ali foi no cronometrado resultado e aí quando eu cheguei perto do cara ele abriu um papel e perguntou conhece essa garota que não era eu e eu já ia me entregar não fala pro meu pai essa garota era que ia fazer o filme e quando os caras me encontraram os italianos ficaram loucos com aquela pessoa aquela roupa aquilo tudo e me chamaram ela passou a usar as coisas que eu tava usando e foi uma loucura e nisso a gente foi parar é numa numa história que virou outra história louca e que aconteceu coisas incríveis e eu ganho um apartamento da 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 galera do filme porque é muita coisa pra dormir naqueles dias todos no filme porque eu como é que eu ia contar que eu tava na ponte só que é o seguinte quando eu entrei no primeiro dia no apartamento eu entrei no apartamento que legal um apartamento na minha mão né bacana porque eu tô fazendo o papel do filme eu fico cega oi fiquei cega mas era um cega como se eu tivesse um mormaço enorme na minha frente nos olhos não era escuro era mormação assim aí eu peraí peraí eu me lembrei que ali tem a porta do quarto fui indo fui indo encostei a minha perna no final da cama e me joguei relaxando dizendo calma para não tava chegando nada quando eu caí na cama eu voltei a ver mas os meus ouvidos eram uma música inesquecível de uma orquestra não sei quantas sei lá quantas mil pessoas estavam tocando e foi sumindo e não parava e não parava eu só sei que eu fiquei quieta naquela cama encostada assim assim e os raios que entravam pela janela eu nunca mais esqueci eles eram aqueles raios como quando tem o sol que sai pelas nuvens aquilo na janela aquilo não é normal porque a janela não era de frente para a praia era na lateral e eu fiquei ali e não me lembro de mais nada eu apaguei depois e eu acho que naquele momento ali eu ganhei um presente na música sabe acho que ali houve uma teve um um matrix de deus importante na minha vida e qual foi a música do céu entrou em mim definitivamente entendeu há uma há um chip há um aplicativo que desceu do céu e é verdade porque você tem uma voz angelical você tem uma voz doce eu falo as vezes grosso canto fino você vai cantando você tem uma voz angelical realmente tem sempre tem sempre falam isso nossa uma voz parecida de criança é é é eu vi isso milhões de vezes era baby consuelo que virou baby do Brasil que foi Deus também que me deu é baby do Brasil como é que você quem me deu quem me deu esse nome você era baby consuelo o papai lá do céu mas ele chegou baby consuelo você inventou da onde porque também era caramba vocês estão perguntando coisa que junta uma história bom tudo bem sabe onde nasceu baby consuelo todo mundo quer saber isso meu nome de batismo é Bernadette Bernadette então eu toda hora como é seu nome B porque eu não me sentia Bernadette já outras Bernadettes eu acho que são a cara dela mas eu não sentia então era B eu me lembro que meu primeiro meu primeiro admirador perguntou meu nome eu disse Patrícia que é o nome da minha irmã aí o outro perguntou eu disse Dora por causa da música do Caymm Dora Rainha e eu era tão engraçado que eu não sentia engraçado tudo era Bernadette já parecia comigo mas tudo bem não sei porque que eu tinha é porque eu tenho isso com tudo com a música qual é o nome da música não parece parece eu tenho esse negócio esse feeling é uma coisa meio talvez que seja muito bom pra marketing isso né porque você saber dar nome as coisas né então você vê que meus filhos tem nomes diferentes eu boto o negócio do nome eu quero saber dos seus filhos porque seus filhos tem nomes diferentes completamente diferentes da onde vem esses nomes e o Baby Consuelo o Baby Consuelo nasceu da seguinte maneira quando eu tinha 13 anos lá no quarto meu em Niterói eu não querendo estudar porque eu não estava conseguindo concentrar naquilo eu estava doida por música doida por tudo mas tentando pegar o teorema aquela coisa chata porque meu tio foi ele que inventou a loteria esportiva imagina isso é um gênio cara e um dia eu consegui que ele me ensinasse teorema na hora que eu cheguei eu me lembro que o resultado era igual de todo mundo mas a professora me deu zero e aí virou uma loucura ele foi no MEC virou uma loucura por quê? porque ela não conhecia o método dele claro e eu fiquei muito decepcionada porque eu falei poxa o cara me ensinou a fazer não é o mesmo dela eu tirei zero e isso foi muito gostoso pra mim também porque me mostrou que na vida é assim nem sempre a mesma maneira do outro é a sua mas o resultado vai ser o mesmo é verdade isso é totalmente filosófico e totalmente espiritual e isso foi uma lição pra mim na época e ao mesmo tempo eu entendi muito o que poderia se tornar uma injustiça na vida de todas as pessoas só porque o seu maneira de chegar lá é diferente da do outro isso é incrível isso é muito profundo ali me aprendi muitas coisas com meu tio sem ele saber mas assim eu estava falando do meu tio agora voou porque agora imagina era o baby consuelo aí eu chego nessa história toda eu estou no meu quarto e começo a tocar no rádio sou louco por ti américa sou louco por ti amore e eu comecei aquilo veio porque aquele era o momento que Caetano e Gil Gal a Rita todo mundo mutantes estavam fazendo aquele trabalho lindo da Tropicália lembra? Tom Zé e aquilo eu estava olhando eu estava com o que? eu estava com 13 para 14 anos caramba dois anos depois eu saio de casa mas ali eu ainda estava mais para uma menina aqui do que mais para uma mocinha ali e ali naquele momento eu falei poxa pai eu queria tanto cantar mas ao mesmo tempo eu não posso parar de ter esse conhecimento dessas coisas que eu vivi ninguém sabe como é que eu conto para o mundo isso era uma coisa que estava no meu coração porque muitas pessoas devem ter passado ou passam o que eu passei e eu posso ser uma resposta então como é que eu canto e faço isso mas eu não queria que meu nome fosse Bernadette eu queria ter os dois beijos da Brigitte Bardot porque eu era muito fã da Brigitte Bardot Brigitte Bardot ela tinha uma coisa muito jovial é linda e Bocão e eu tinha o bullying na escola do Bocão Narizinho Bocão ela também era Narizinho Bocão só que ela estava com o maior sucesso a Brigitte Bardot a Brigitte Bardot era moça e ela estava trazendo uma coisa bacana da francesa que é o cabelo liso não eram os rolinhos não eram o laquê era o era Santropé parecia mais Brasil e eu falei poxa eu queria os dois beijos porque eu me lembro que tinha uma revista chamada O Cruzeiro lembra e o O Cruzeiro era pequenininha ele fez uma ele fez uma entrevista com ela que era O Cruzeiro bebê O Cruzeiro ela respondendo bebê e eu falei eu queria tanto eu falei mas como é que eu vou fazer aí começou a tocar a música o Sou Louco Porto de América e eu saí do ar eu já entrei em alfa ali e fiquei conversando de verdade aí eu ouvi ele falar pra mim você é a baby e tem dois bens aí eu putz que maravilha e guardei o nome e quando eu volto lá da Bahia que eu venho pra encontrar o Pepeu e que eu vou bater no Rio de Janeiro e vou encontrar os meninos por quê? ai meu Deus eu não vou acreditar por quê? conta, conta, conta sabe o que aconteceu? quando eu tava fazendo segura tá porque são oito vias vai, vai, vai vai, vai peraí galera acompanha aí é o seguinte quando eu tô fazendo o filme aqui que eu consigo sair daquela confusão de achar que era meu pai e tudo eu entro num porque tem mais coisa que eu não vou contar vai ficar pro livro pra vocês verem eu entro no ônibus e vou pra São Paulo com o endereço do Pepeu e estou também com o endereço dos meninos que foram pro Rio do Desembarque dos Bichos Moraes, Paulinho e Galvão porque Caetano indicou eles pra João Araújo que ia ser o pai do Cazuza olha, Cazuza o Cazuza nem era nascido, né? bebezinho tu conheceu bem o Cazuza? claro Cazuza ficava atrás da porta um dia ele deu uma declaração que ele ficava querendo ser igual a mim olha que gostoso e acabou vazando até do limite é assim, ouvindo e eu sei que nesse lance eu vou chego em São Paulo pra ver e ligar pro Pepeu eu disse cheguei aqui quando eu chego em São Paulo sem casa sem lenço e sem documento literalmente a Rodomosa a Rodomosa é a mulher do porque eu entro no banheiro troca aquele vestido da Patricinha que eu tava pra poder ver e botei de novo a minha onda que era a minha calça rasgada o bate-boot do exército ou os tamancos aquela bolsinha de médico que era a única coisa que eu conseguia encontrar mais ou menos parecendo uma coisa diferente e eu tinha essa túnica dourada que minha mãe tinha feito que foi uma das coisas que eu levei comigo e eu tinha um colete todo de pele colorida que vendia na estrada que era lindo demais vendia a pele e a mamãe tinha feito o tal do colete quando eu saio do toalete assim ela olhou pra mim e disse nossa você é hippie? era a época do hippie aí eu falei não sei não porque hippie é assim ela disse hippie é assim eu falei pois é mas eu tô usando o que eu gosto de repente o que eu gosto né então tem esse nome sem problema ela disse e eles estão todos ali eu disse onde? pô eu não tinha nem aonde chegar ali ó na praça da república porque a rodoviária era ali do lado salto eu e tá aquele grupo de hippies maravilhosos pessoal com aquele lenço de seda amarrado na testa aquelas jaquetas de franja lembra? todos eles super hiper londrinos e tal e lá vem o eu andando quando eles me viram parece que a legítima chegou sabe? nego me olhou levantou um cara e pega aquele um dos dois telefones que eu vou mostrar a foto porque eu tenho a foto do momento imagina veio parar na minha mão veio parar na minha mão não era pra você mostrar pra gente não acredita exatamente eu vou chegando esse cara levanta vem e me cumprimenta e diz qual é o seu nome eu falo meu nome é B aí ele falou assim oi B tudo bem e você mora aonde? eu disse cara eu ainda não moro ele falou não falei não ele falou então ó tá aqui a chave do meu apartamento e quando ele estigou a chave eu perguntei pra ele esse cara vai me agarrar vai ser uma luta vai ser um terror o que que é isso? ou é o senhor? ele falou sou eu eu falei muito obrigado onde é que é? em cima do gigeto na vai andava não na vai andava tem a família e quem é esse cara? eu disse qual o seu nome? ele disse Antônio Petkovi caramba ele deixou dos nossos maiores artistas práticos na passada que é meu amigo amigo a gente teve semana que vem passada e a gente ficou junto e aí o seguinte eu vou pra roda dos hippies e no dia seguinte eu sou a manchete de todos os jornais com a minha cara porque eles estavam fazendo uma matéria eu não sabia e minha mãe e meu pai me encontraram calma entendeu a loucura? que loucura hein cara e era a época dos hippies lembra? aquela época tinha os hippies me encontraram quando eu vi chega o porteiro dois dias depois no dia seguinte fala olha tem uma senhora aqui embaixo mandando dizer que a sua mãe queria falar eu desço minha mãe me fala minha filha minha filha e agora seu pai tá louco atrás de você eu falei mãe muito obrigado pela paciência muito obrigado por tudo me ajuda fala pro papai três dias e três dias é muito bíblico e tudo na bíblia quando você precisa de um prazo é três dias é uma doideira eu não sabia quando você faz o que é um pedido um jejum de três dias também é poderoso aí a minha depois eu conto a minha mãe que aí vai entrar por um lugar não para nunca mais aí a minha mãe falou eu vou falar com seu pai nos abraçamos eu vi que ela tava de uma certa forma orgulhosa que ela me viu bem ela foi eu em três dias tinha que voltar e aí eu falei pro Petkovi e falei pro Petko no telefone olha eu aguarda que eu tenho que encontrar com os meninos porque eu tenho que encontrar com meu pai e eu falei puxa mas o propósito não aconteceu ainda olha o que tava no meu coração os meninos não sabiam que eu cantava eu ia voltar pra casa sem saber porque que eu saí que ótimo que foi a experiência mas eu queria saber qual era o propósito porque Deus falou comigo então tem que ter um propósito entendeu a minha cabeça aí eu vou pro Rio chego no Rio vou direto onde tá Paulinho e Moraes Galvão pra me despedir porque eu não sabia se meu pai ia me internar no Bennett de novo que eu estudei lá interna mas daquela vez é o que pedi mas dessa vez eu menor de idade eu não sei o que ia acontecer o que que acontece eu chego no apartamento deles e eles estavam ali por quê? porque eles estavam com o João Araújo gravando o Ferro na Boneca o pai do Cazuza o pai do Cazuza eu entro no apartamento eles bem que maravilha mas Moraes tá sentado no sofá tocando uma música chamada Três Letrinhas que fala são três letrinhas todas bonitinhas vindas de você nesse seu sim assim a palavra sim olha aqui até a música e eu fico assim faço um gesto continua sentei no pé assim do Moraes ouvindo e ele tá cantando e ele falou assim pra mim canta aí quando ele falou canta aí eu falei nossa vai acontecer eu não sabia da música mas eu fiz eu me lembro da frase porque tava dentro dos acordes ele parou o violão e falou assim você canta? eu falei canto como que você nunca contou? Moraes Galvão vem cá ela canta eu falei vai acontecer né vai acontecer aí eles falaram olha o seguinte amanhã nós vamos assinar um contrato com o João Araújo da RGFermata e nós queremos uma cantora você aceita ser ela? mentira cara foi assim? foi assim eu falei aceito só que o meu nome não é Bernadette qual é o seu nome? aí eu falo só me dá um minuto que eu preciso ir no toalete é que eu queria lembrar tudinho do nome e agradecer a Deus quando eu tô indo pro toalete o Moratti começa a cantar outra música Baby Consuelo sim por que não? Baby Consuelo é um ponto é um traço eu voltei e gritei gritei e falei meu nome é Baby quem é essa Baby Consuelo? ele é um personagem do filme Meterango de André Luiz eu falei então deixa Baby Consuelo porque o nome é Baby mas como aconteceu isso fica Baby Consuelo passaram-se anos 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 assinamos o contrato do dia seguinte eu levei pro meu pai levei numa sala cheia de advogados nem te conto mas deixa pra lá pra não pegar tanto detalhe isso é uma loucura passam-se anos 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 eu tô passando perto do colégio Marista em São Paulo atravessando uma rua pra ir não sei o que que tava acontecendo eu ouço a voz de Deus assim sabe como fez pim na minha cabeça até ardeu parecia que tava entrando uma seta e falou assim eu não mandei você botar o Consuelo é meu ele falou Deus eu não como é que você ouve essa voz é uma voz é uma intuição se você tiver intimidade com Deus eu vou arrepiar de novo não tem jeito não tem jeito não tem jeito é forte demais que eu acho ótimo que bom é uma delícia é a de Deus eu não trabalho com outra coisa não tenho entidade na minha vida eu tenho a diretoria entendeu senão não vai dar certo você quer ouvir a voz de Deus você tem que ter intimidade com Deus você quer conhecer uma pessoa você convida ela pro cinema pra tomar café qualquer coisa bater papo ouvir o que você quiser você começa a botar ele no seu acordar no seu dormir na hora de comer na hora que tá tomando banho começa a fazer abre caminho abre caminho que chega uma hora que ele arromba a boca do balão oi é lindo porque ele é pai entendeu então a gente só fica falando com a babá por exemplo aqui é uma caneca né mas eu posso pegar essa louça e fazer um um santo uma santa que a gente chama aqui não tem valor nenhum é louça eu posso fazer de madeira eu posso fazer de ferro eu posso fazer do que quiser o que tem valor é você chegar e falar alô você pode falar comigo eu quero te conhecer eu quero ouvir sua voz dá pra você chegar porque tá uma loucura aqui no mundo uma doideira os caras são loucos fazem guerra piram tem um monte de psicopata o mundo é louco eles são louco eles são loucos você é quem me conta por favor fala comigo fala comigo eu preciso ouvir sua voz fala comigo ele vai falar e é bom porque imagina dentro do seu carro tem um clarão incrível derrependendo quatro e você não morre de medo que ele não deixa o baby agora vem cá me diz uma coisa aqui vamos aterrissar ou vou aterrissar não tá tudo lindo vem cá vamos lá eu fiz o filme Meninos do Rio eu nem era artista nem era artista conhecido nem nada eu fui convidado a fazer o Menino do Rio pelo André De Bias o Antônio Calmon foi o diretor o Evandro Mesquita foi lançado ali a Cissa Guimarães a Tânia Bosco e a música Meninos do Rio foi em homenagem ao Petit ao nosso querido Petit você conheceu bem o Petit você conheceu o Meninos do Rio muito como é que nasceu essa música Meninos do Rio essa música foi uma coisa incrível eu tô na casa do Caetano numa noite quase terminando já o meu disco e a gente tinha um tempo um horário eu olhei e falei poxa Caetano não tem uma música no meu disco sua como eu gostaria de uma música ele falou ah é ele falou poxa que pena eu falei é mas quem sabe no próximo eu te aviso antes beleza aí eu fui pro estúdio dois dias depois que a gente fez algumas coisas que a gente usava das músicas que eram e fomos pra última música que sobrava um período mais ou menos umas seis horas e isso chega uma mensagem Caetano mandou entregar uma fita pra você que ele fez a música caramba naquela noite seguinte foi todo mundo pra casa do Caetano a gente não que tava gravando a gente gostava de tocar violão junto todo mundo de ouvi-lo né e o Petit tava lá e nessa ele vendo o Petit veio vindo a inspiração e ele manda pra mim a música quando a música chega a gente já tava só com três horas eu falei olha deixa estourar o período eu pago se a gravadora não quiser pagar eu vou pagar mas eu vou gravar Pipi eu corre aqui botamos o tape no gravador lembra da fita tapezinho cassete que fica de rolada a gente pegava a caneta pra bagulho uma delícia aí botamos ali vamos ouvir aí quando eu vi ele fazendo aquela música toda eu falei bom como é que eu vou gravar e cantar essa música e acertar bem quem tem fé em Deus não cai vamos falar a verdade vamos falar a verdade porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem você tem que entrar com tudo numa tri eu falei me dá a música aqui ele falou peraí que eu vou ali fazer um arranjo cada um foi pra um canto e eu comecei a ouvir 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 eu falei bom no Brasil as cantoras não improvisam naquela época hoje um pouco mas naquela época era proibido eu já tinha improvisado no Menino do Rio fiz dois improvisos passou porque a rádio geralmente mandava cortar a burrice incrível como as rádios às vezes mandam cortar o solo de baixo que você bota do seu baixista é mesmo sim agora há pouco tempo mesmo uma das rádios queria que você tirasse o solo de baixo em Planeta Aventos que é uma preciosidade o solo de Gigi Gomes porque tava grande não porque acha que o solo de baixo não vende não tá entendendo que Civil Wonder vende adoidado com todas as suas aberturas e que vai botando numa festa de Civil Wonder pra dançar e sai gritando tem aquela música que esses dias eu dancei muito que é solo o tempo dele tem uma abertura imensa então tipo assim é de uma ignorância musical é de uma falta de sensibilidade que infelizmente existe mas a gente vai fazer o que? a gente entende perdoa e segue e aí eu tava nesse momento até me perdi inteira volta aí eu falei vou fazer uma entrevista um improviso maravilhoso e nego vai chiar mas é no último minuto a gravadora não vai nem perceber e fiz fiz um monte de coisa só que eu gravei ela de quatro em quatro compassos eu falei olha eu quero ficar concentrada e eu vou cantar essa música de quatro em quatro eu vou ouvir eu vou cantar e vou me posicionar dentro de mim em todos os sentidos musicalmente espiritualmente emocionalmente em todos os sentidos como se eu estivesse cantando ela direto eu não quero sair da faixa então ninguém me interrompe eu vou ficar ligada nessa faixa interna e fui botando a música e de quatro em quatro compassos oito em oito eu falava volta de novo e foi fechei a música inteira e na hora do improviso eu falei eu quero improviso porque eu nunca nem imagino o que vai acontecer porque eu gosto de improvisar sem saber nem o que tá acontecendo no acorde é um lado meio jazístico meu de arrisca tudo e aí virou um clássico e aí virou um clássico e quem fez aquele riff de guitarra é o Pepeu o arranjo de Pepeu Gomes como é aquela letra ele é quase um parceiro o Havaí seja aqui tudo que sonhares todos os lugares as ondas dos mares pois quando eu te vejo eu desejo eu desejo esse menino do Rio dragão tatuado no braço porque o Petit tinha um dragão tatuado no braço foi por isso que ele fez o Caetano fez e o falecido Petit que era nosso irmão que você quer falar o Petit é o tio da Georgia a minha letra o Petit o Petit é o Petit isso mesmo o Petit foi tio da 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 Petit e o meu primeiro personagem na televisão foi chamado Petit em homenagem ao Petit barriga de aluguel sincronicidade a mil né era o surfista e eu fui brother do Petit o Petit era uma pessoa o Petit era um garoto meu irmão um dos mais bonitos lá do Rapoadu era o Petit boa pinta as mulheres todas desmaiavam pelo Petit o Petit tinha um cabelo duro exatamente a música Menino do Rio exatamente descrevendo ele calor que provoca ele tinha um coração ele surfava ele nadava alegre teve um acidente de moto e ele ficou muito debilitado ele ficou aleijado ele ficou ele ficou muito mal você sabe que eu vou te falar uma coisa e acabou ele tirando a própria vida e tal é uma coisa absurda isso porque eu também soube que alguns amigos levaram drogas e foi aí que a depressão aconteceu eu acho assim quando a gente tem algum problema seria é maravilhoso quando alguém chega com a fé e chega com o senhor dos senhores o rei dos reis o médico dos médicos o filho de Deus o cara que chegou e ressuscitou Lázaro e falta isso na terra na maioria da gente ninguém acredita que é possível uma cura absurda algo que não existe mas eu mesmo eu sou apaixonada por isso eu já vi milhões de curas absurdas eu já vi paralítico andar cego ver ar de curar eu já vi tudo é uma coisa que existe gente isso é real não é nada irreal agora pra você mover isso você tem que entrar com 100 se não for a sua hora tem que acontecer ué porque é assim que o pai é glorificado se não fica tudo igual e eu vejo isso a 3x2 então imagina uma pessoa que que tinha tudo ali pra ele de repente cai de uma moto bate cabeça fica todo torto não sei o que lá e alguém vai chegar e vai dar uma droga pro cara tomar alucinou matou isso matou é porque abre o campo e aí o mundo espiritual maligno vem inteiro e isso é uma coisa incrível então tipo assim foi uma tristeza um sofrimento mas Deus é bom né e ele não leva em conta o tempo da ignorância então a gente pode pensar que houve algum particular né o baby você lembra eu me lembro uma vez que eu fui jogar futebol eu jogava muita bola com os baianos no sítio lembra e o sítio era uma era uma tipo uma comunidade quer dizer vocês eram totalmente livres na verdade nós morávamos todos juntos mas assim a nossa liberdade ela ia até onde começava do outro né a gente todo mundo era como uma família ninguém entendia muito aquilo naquela época né parecia que você tá morando todo mundo junto tinha que ser eu me lembro uma vez um cara dizer que eu era a mulher dos nove baianos eu falei não o nome da banda é nova dos nove baianos ela é a mulher de nove baianos é porque eu sou mulher daquele ali eu sou mulher de um homem só tá vendo aquele lá mas eu ria muito depois porque é incrível como é que o cara fez essa você era a única mulher né você era a única mulher de como cantora fui mas naquela época tava casado o Paulinho com a Marilinha e o Moraes com a Marilhona a gente chamou uma linha uma que era mais mignon e a outra era grandona era engraçado porque eram duas Marilhas duas Marilhas que aos poucos primeiro nós ficamos uns quatro anos juntos só e era engraçado porque quando a gente começou a ganhar dinheiro no início era tão interessante porque a gente fazia assim foi uma experiência incrível eu, Moraes Galvão e Paulinho ainda não tinha chegado o PPU de novo e a gente ganhou uns dinheiros era Marcos Lázaro empresário na época Marcos Lázaro foi empresário do Roberto Carlos imagina a coisa que era todo mundo que começava a despontar foi empresário da Elis e tudo mais e a gente ganhou um dinheiro aí a gente chegou juntou falou olha nosso primeiro dinheiro que legal então vamos fazer o seguinte vamos dividir por nós todos aqui então era eu Moraes Paulinho e Galvão nós quatro começou os novos bandos só nós quatro depois que entrou o PPU aí a gente dividiu tanto que você vê na capa do ferro na boneca só tem nós quatro dividimos o dinheiro falou olha beleza quando a gente acabar de gastar quem gastar depois a gente vem e divide de novo então todo dia no final do dia a gente tirava o dinheiro do bolso da bolsa e botava de novo na mesa não importa se você gastou mais outro menos a gente redividia de novo e isso era uma maneira que a gente tinha de dizer um pro outro eu confio em você eu amo você você é meu irmão e a gente tá junto e eu tenho certeza que você não vai fazer absolutamente nada que seja pra me escarnecer nem financeiramente nem nada então foi uma experiência assim tu sente saudade daquela época você sente assim quando você fecha os olhos você fala assim qual foi a época que você foi mais feliz nessas histórias todas hoje hoje você é mais feliz porque hoje é a soma de tantas coisas é um privilégio ser uma pessoa tipo que eu posso dizer não se faz mais 70 anos como antigamente isso é muito forte é porque é verdade isso é muito forte e tá exatamente como eu queria eu queria tá cheia de conhecimento de entendimento com muito perdão no coração com muito arrependimento no que precisa entendendo muito tudo principalmente para o inimigo que é mais difícil e ao mesmo tempo eu queria tá com muita energia eu queria tá preservada em muitas coisas eu queria tá tipo assim e tá acontecendo isso tá acontecendo isso porque as sementes que eu tô plantando e as que eu resolvi plantar e as que eu arranquei que eu não queria elas só estão dando os frutos que eu queria colher sabe então eu tomo cuidado com o que eu falo às vezes para uma pessoa que tá me incomodando tremendamente eu falo cuidado que isso é provocação para eu semear uma treva não vai não não deixa repreendido e cancelado você hoje você hoje é pastora você viveu eu tava lendo aqui mais ou menos a sua história apesar que eu sei um pouco mais eu sei algumas coisas da sua história você foi casado você foi casado com um dos meus melhores amigos foi o Nando o Nando é verdade eu tenho cada história sua aqui uma dessa eu vou contar do ônibus que bom que você lembrou de essa terei o privilégio papagaia falante essa eu quero saber também conta do ônibus esses dois entravam no ônibus com um saco de banana amassada o Nando era meu amigo tinha 12 anos para fingir que estavam vomitando conta e o ônibus inteiro começava e eles olha você a gente fazia pegadinha não vou contar a Isona mas eu já ri tanto disso a gente fazia pegadinha com 13 anos a gente pegava o ônibus aí pô ônibus lotado aí entrava eu e o Nando o Nando foi casado com ela o Nando maravilhoso Nando como é que se chama Nando Chagas irmão do Zipo eu vou avisar que a gente está gravando para eles assistirem eu fui criado com eles eu tinha 12 anos tinha 13 anos que delícia aí a gente entrava no ônibus o ônibus lotado aí eu ficava passando mal aí o Nando por favor afasta você afasta ele está passando mal ele está passando mal tudo teatro afasta 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 hoje abarrotado aí todo mundo afastava ficava eu sentado no banco aí todo mundo saiu do banco aí eu falei é que eu vou vomitar aí o Nando por favor afasta 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 aí eu vomitava aí tinha um saco eu tinha um saco daquela de badana amassada aí eu ficando fingindo que estava vomitando aí daqui a pouquinho o Nando a gente falava assim o que você comeu o que você comeu eu falei pô meu irmão eu comei um estrogonofe pra ser mal ô meu irmão estrogonofe adora estrogonofe aí pegava com a mão a banana e botava na boca ô meu irmão todo mundo fazia o vômito do ônibus todo vazava aí a gente fazia isso várias vezes mas não pagava o ônibus agora imagina esses meninos o que esses caras fizeram aí um dia a gente comia o vômito que não era vômito era banana amassada era banana amassada a gente tinha 12 anos o Nando tem que ter um estúdio com o Cecela sim o professor Pardal aliás papagaio falante e o professor Pardal vocês dois olha aí o Nando tinha um grupo o Nando tinha um grupo o Nando tinha um grupo o Nando o Nando o Nando o Nando o Nando o Nando que era com era com o filho do Gilberto Gil baterista que infelizmente na curva do Calombo lá na lagoa aqui no Rio de Janeiro capotou e faleceu você acredita que você acredita que uma semana uma semana antes do menino falecer eles tiveram no meu programa lá no SBT de criança porque eu falava Nando vem cantar quem pegou ele na batida fui eu eu que levei para o hospital caramba sério segurando segurando na fé muito na fé é mesmo ele estava tocando comigo também sério foi antes do Rock Rio lembra que o Gilberto Gil ia se apresentar tantas coisas né muita história maravilhoso Pedro Gil o Gilberto Gil eu me lembro que ele ia se apresentar no Rock Rio isso aconteceu assim três dias antes do Rock e o Gilberto Gil foi lá e se apresentou não foi isso eu lembro disso tinha aqui né não foi esse negócio tinha caramba a gente foi longe e o Nando aí eu estava falando aí o Nando meu amigo eu sei muitas histórias da Baby agora Baby você hoje é uma pastora agora teve um período da tua vida que você frequentava aquele aquele eu não sei aquele Thomas aquele Thomas não gostaria de falar demais disso porque eu sempre gostei muito dele muito meu amigo mas tipo assim quando as pessoas perguntam se aquilo é verdadeiro é verdadeiro tudo aquilo acontece porque quando você é no Fantástico você é aquele escândalo tudo aquilo acontece não é nada demais mas eu não quero eu não quero denegrir nada entendeu eu tenho um amor especial pela vida dele a única coisa que é importante a gente estar todo mundo ciente é que toda vez que você mexe com uma energia com alguma coisa que materialize que acontece você tem que saber a procedência da onde está vindo de qual fonte então quando eu me converti que foi logo após isso tudo foi a hora que Jesus apareceu pra mim e aconteceu tudo então tudo que era nave tudo que era luzes tudo que era tudo dançou por quê? porque eu conheci o cara só pra você saber eu fui arrebatada em maio de 1999 eu nem pensei que eu ia falar isso aqui agora não tava ui aí ó de novo viu já viu que quando pega pesado treme né eu fui arrebatada e eu fui arrebatada e fui levada no tal terceiro céu que o Paulo fala na Bíblia e eu vi o pai muita gente fala como que você viu Deus o Senhor Jesus me mostrou Jesus é lindo parece um menino tem o olho de criança de 5, 6 anos de idade aquele olho puro é o olho dele e eu entrei na barriga de Deus voando e ele falou pra mim você tá sendo gerada de novo aconteceu algo na minha vida muito forte e sim eu não sou mais a mesma pessoa que eu já fui eu sou uma pessoa que agregou algo que mudou as estacas entendeu mudou então tem um conhecimento que não está na faculdade não está nos livros a sabedoria que vem do alto a gente pega porque Deus vai dando porque tem que dar como é que fica eu vi o filho de uma amiga minha ela me contando e hoje ele é um menino bem maior que chegou e falou assim mãe ele estava com 9 anos corre no médico ela disse que isso menina ela estava fazendo alguma coisa na cozinha e ele falou assim porque alguma coisa muito séria está pra acontecer com você quando ela chegou lá ela tinha um tumor cancerígeno na cabeça quem falou isso isso aconteceu é a minha grande amiga e ela tirou e graças a Deus e Deus usou o filho dela pra falar entendi você entendeu então tipo assim olha que coisa espetacular é entender que o pai vai ter que falar conosco mas a gente as vezes para e fica ligado em outras energias as outras energias vão imitar vai virar o famoso denorex não sei nem se existe não se importa mas é o seguinte você precisa saber a procedência porque há uma procedência que é toda no amor então você pode confiar e há uma outra que vai dar e vai tomar a parte do inimigo é só traição eu te dou você vai mas depois vem doença vem perda vem falência vem miséria vem desgraça que nem a história do Jó a sorte do Jó é que na hora que ele estava todo infiridado parecendo uma lepra tirando com caco de barro opus e a mulher falou cara amaldiçoou logo esse Deus que você fica falando o dia inteiro e ele não vai te tirar dessa ele falou não eu vou pedir a ele que se está no meu tempo eu vou passar isso aqui declarando que ele é o cara e ele curou e ficou mais rico do que era antes porque ele perdeu tudo e as filhas ele perdeu oito filhos numa leva os castelos todos incendiaram ele quase enlouqueceu o cara pirou se pissoria já é uma coisa que vem do fundo nervoso imagina o cara virar pus da cabeça aos pés e esse cara teve de novo mais filhos e duas das filhas dele é considerada na história bíblica as mulheres mais lindas que aconteceram no mundo e ele foi todo restaurado como? esqueceu a dor do que perdeu que aí é que eu acho bacana quando você está andando com Deus porque ele vai fazer a cirurgia disso ele vai arrancar você não vai lembrar agora se não tiver a mão daquele que fez o barro tem que estar na mão do oleiro a gente é barro na mão dele você não tira fica aquela mágoa horrorosa daquela mágoa pode virar um câncer pode virar uma outra coisa porque vira uma massa crítica que vai explodir um dia dentro de você não sei aonde se é no pulmão no joelho no pé no dedão no coração na cabeça então tipo assim essa química divina maravilhosa o Deus de toda a ciência nosso pai não tem nada a ver com religiosidade é uma coisa muito muito científica porque todo mundo sabe que energia existe chega uma pessoa hiper baixa astral no ambiente você sente na hora você fala nossa que pezinho chato alguém dá um jeitinho tira dali bota pra lá uff dá pra fazer alguma coisa não é ai mas que coisa esses dias eu encontrei um grande amigo meu do passado mas esse cara tava tão amargo eu sentei quase bati nele no bom sentido falei assim quer me explicar o que aconteceu com você a vida é maravilhosa é um dom você tá inteiro e você não tá conseguindo usufruir disso por isso que entrou aquela palavra pra todo mundo gratidão gratidão lembra quando soa bem olha faz gratidão o tempo inteiro por que porque o pensamento é matéria se você tá tudo mal por um problemão você fala não obrigado Deus você sabe você tá maluco obrigado Deus tá dando mal problema não não é porque eu tô entregando esse problema na mão daquele que me trouxe pra terra então ele sabe e eu quero saber eu não vou amaldiçoar igual o Jó eu vou dizer o seguinte senhor tô entregando essa confusão na sua mão me tire disso aí tô perguntando aqui ó tô falando aqui você deu uma matéria no Fantástico que você tava namorando você namorou o Casagrande e namorei o Casagrande o Casagrande e não teve sexo acabou o sexo como é que esse negócio é difícil isso é muito difícil o Estepan teve aqui no negócio falou que não faz mais sexo com a mulher mas ele falou que não faz mais sexo porque ele não consegue ele falou que dá muito trabalho dá muito trabalho com o Casagrande o que que aconteceu o Casagrande é um goleador mas eu sou a melhor goleira do planeta o Casagrande o que que aconteceu o Casagrande foi um herói cara é um querido meu irmão meu amigo hoje incrível ele é muito incrível o que aconteceu é que me fascinava no Casagrande ajudar ele a entender coisas que ele queria e o que aconteceu ele escreveu olha ele de novo foi assim porque veio e me lembrou tudo direitinho um dia eu estava em Nova York estava o Casagrande e o Sócrates e uma galera que era aquela festa do brasileiro lembra eu cantei o hino aconteceu tudo e fomos pra uma cobertura numa festa tanto que o Casagrande fez um livro chamado Travessia esse último e ele fez um capítulo chamado Furacão Baby que conta um pouco o que que aconteceu pra vida dele também encontrar esse Cristo a gente a gente não concorda com milhões de coisas mas não quer dizer nada porque divergência de opinião não é motivo pra briga isso é uma frase cérebro do Mahatma Gandhi e é real verdade e o grande barato é você conseguir contracenar com alguém pra você entender sem ter discussão opiniões diferentes e lá em cima nessa cobertura teve uma hora que eu estou conversando com todo mundo e tal eu tinha acabado de ter sido arrebatado há pouco tempo de me converter no sentido de conversão não é pra religião é converta o seu coração a mim essa é a frase da escritura então você está com o seu coração aonde o poder do seu coração é onde é no dinheiro é no sexo é no que bota ele no pai e deixa as coisas que acontecerão todas elas acontecerem da melhor maneira possível mas o teu coração está no poder do cara converta-se o seu coração a mim você vai fazer alguma coisa que você sabe que não vai dar certo você primeiro pergunta olha se não for me amarrar na cadeira e não deixa eu fazer é diferente é quando você está convertido e eu estava ligada nisso tinha acabado de ter um arrebatamento que aconteceu coisas incríveis quando eu fui lá pra cima foi um negócio que a gente não morre é uma coisa de louco por isso que você por isso que assim nunca mais aterrisei acabou é outra outra história mas está tudo certo eu disfarço eu sou boa atriz mas assim é com prazer que é pra não pirar o povo de vez logo de uma vez e aí eu estou lá em cima eu ouço a voz do pai dizendo assim vai lá onde está o Casa Grande a gente não tinha se visto a gente estava em cima do mesmo palco e ele não me viu e eu não vi tudo bem só que ali naquela festa eu ouvi vai lá e diz pra ele que para ele para resolver o problema dele só Jesus parei assim falei assim eu converti estou apaixonada por Cristo estou descobri tudo agora eu vou ficar em cima de todo mundo como sempre é assim porque eu quando gosto de uma coisa eu quero que todo mundo tenha então você vira um porre falando aquilo o tempo inteiro eu falei não vou nada falei não vou fazer uma coisa dessa quando eu olhei assim estou vendo lá na frente de um banheiro Casa Grande de costa todo mundo e todo mundo entrando no banheiro eu falei ali está rolando alguma coisa esquisita não vou nada passaram assim alguns segundos e tal eu ouvi de novo vai lá entrega essa palavra para o Casa Grande diga para ele que para o problema que ele está vivendo só Jesus Cristo falei não olha eu sou marqueteira já vou falar com o cara Casa Grande jogava no Corinto nessa época eu falei não vou não de jeito nenhum não isso já faz isso foi há pouco tempo tem vinte e tantos anos ah vinte isso foi lá atrás na época do Soccer jogava no Corinthians aí eu parei já era um pouquinho no final né aí eu parei eu não sei te dizer bem assim se eles estavam jogando mesmo mas eu só sei te dizer que muito famosos pode ser é na terceira vez foi assim eu eu estou falando que você precisa fazer isso diga que para ele só eu aí eu levantei aí eu levantei e fui andando falei olha eu prefiro pagar o maior mico do mundo mas se for ele eu não estou no sal porque se eu tiver que entregar uma palavra para ele e achar que não é e for é muito pior porque na causa e efeito eu vou eu é que vou pagar porque vai vir sobre mim um buraco uma brecha porque se eu estou ali qual o problema de falar ah por causa da minha reputação que reputação gente estou lá para a reputação eu estou para ser aprovada por Deus reputação nos homens na terra estou nem aí para isso eu quero é Deus eu quero saber na hora que eu estiver em quatro paredes que eu precisar de Deus quem que segura a minha onda ele então que reputação gente porque isso do ser humano obrigado gente amo todo mundo mas sou sorry me interessa ser aprovada lá para pela diretoria entendeu porque isso é é o supra sumo do caráter é o supra sumo da bondade supra sumo da misericórdia são deles então se eu vou aprovar dali valeu viver caramba é o teu pacto né aí eu fui lá exatamente aí eu fui lá e toquei no ombro do Casagrande quando eu vi ele estava com alguma coisa no colo não sei se eles estavam com alguma droga é o que parecia falei Casagrande ele fez assim falou assim oi baby tudo bem eu falei olha é o seguinte eu tenho uma eu tenho uma um recado de Jesus para você aí ele falou baby por favor né a essa hora aqui nesse momento Jesus eu falei pois é é porque ele ele é a maior liberdade né ele não tem problema do que está acontecendo mas ele mandou te dizer que para o seu caso somente ele está entregue a palavra e saiu aí estou em 2016 com Novos Baianos estreando pois é isso foi lá atrás olha olha 18 anos depois 18 anos 18 anos depois estou no City Bank Hall que ele sim São Paulo estreando com Novos Baianos uma alegria vamos para em 2016 há pouco tempo agora agora eles namoraram há pouco tempo agora aí passaram 18 anos essa história aí aí eu chego em 2016 a gente vai para acabou o show nós fomos para um coquetel embaixo numa sala maravilhosa do City Bank Hall um coquetel para toda a imprensa para todo mundo era tanta gente que você não conseguia andar na sala aquela loucura até que chegou a nossa assessora de imprensa e falou assim o Casa Grande está aqui disse que precisa falar demais com você eu falei nossa quer dizer eu não vi o Casa Grande há quanto tempo? 18 anos nossa o Casa Grande eu me lembro que quando eu vi o Casa Grande casa quanto tempo que coisa e tudo eu falei segura um minutinho ele estava até com uma moça uma amiga sabe podia ser uma namorada eu não sabia eu falei me segura um minuto por favor quero ouvir o que você tem mas eu não estava me lembrando de tudo aí vem uma e pegou outra aqui outra aqui fala para a entrevista vai aquela coisa sabe aquele negócio aquela coisa a televisão entrou em ponto e eu falava para ele mais um minuto aquela loucura daqui a pouco ela veio para mim e falou assim olha o Casa Grande foi embora disse que não queria atrapalhar aí eu ouvi Deus falar assim você tinha que ter atendido ele eu falei espera um minutinho desci correndo chamei o meu figurino e eu falei eu quero que você seja testemunha porque às vezes você tem que fazer isso porque ninguém vai acreditar me ajoelhei e falei pai se eu tinha que ouvir o que ele vai dizer coloca esse cara na minha frente de novo eu te peço eu te peço perdão porque eu tenho muito para contar para ele e eu não sei o que ele tinha e ele vem de um ataque atrás de ataque com as drogas esse cara ele estava marcado para morrer isso é verdade fala como é que o senhor quer me usar e pedi muito perdão porque eu tinha que ter feito isso largar todo mundo e fazer aquela tal história não tem que dar já tinha acabado de fazer o show podia até ir embora aí vai todo mundo embora para o Rio isso era um sábado e eu digo quer saber eu vou ficar nesse hotel nesse domingo porque eu tinha trabalhado muito a produção foi toda da minha empresa da do Brasil Produções então eu estava dirigindo por trás de tudo um baita e um mega de um show e uma turnê porque eu queria proteger muitos dos meus irmãos e era muito difícil um grupo um novo qual o empresário então a gente estava com a do Brasil Produções que é a minha empresa e não com o empresário só que eu tinha que cuidar na verdade o olho para não faltar nada para ninguém com aquela equipe que a gente colocou bom resultado dormi naquele dia no hotel domingo falei quer saber vou dormir na segunda também quando chegou na segunda eu tenho um médico não sei se você conhece doutor Eduardo Gomes da clínica maravilhoso e ele é que faz o meu tomo legal comigo há vinte e tantos anos gente boa meu querido irmão maravilhoso que foi o primeiro cara que Deus usou na minha vida com o lance de Jesus que aconteceu o tal do arrebatamento e aí eu liguei para ele falei querido tudo bem de repente ele me ligou e falou assim baby eu preciso que você venha aqui na clínica agora o doutor Eduardo eu falei nossa eu estava querendo te ligar porque já que eu estou aqui quem sabe a gente faz o soro o soro de oxigênio ativo aquelas coisas ele falou venha para cá mas venha agora começou a soma chave o carro não chegava e liga liga muda de aplicativo e até que eu consigo aí ele me liga dentro do carro já estou ele falou baby porque você está demorando tanto eu falei poxa cara me perdoe você não acredita quando você ele falou baby o casa grande está aqui diz que precisa falar com você eu falei você está brincando eu falei cara eu me ajoelhei e pedi a Deus que estivesse naquele show ele falou venha porque ele tem um programa de rádio que era segunda-feira lembra aquele com a galera lá e chego lá quando eu chego eu falo o doutor Eduardo fala assim vai para a sala da doutora fulana que ela já não está mais entrei o casa grande falou preciso te fazer uma pergunta falei o que que é ele falou você lembra daquele dia aí eu lembrei ele falou então sabe o que aconteceu primeiro eu quero saber olha isso aqui que eu tive aí relatou tudo isso é surto ou tem alguma explicação na bíblia eu fui abrindo a escritura e mostrei para ele olha tem coisas até que podem ser surto por vários motivos mas o seu quadro como é que você pode estar tomando droga há 37 anos pico na veia pico não sei aonde e não morreu então vamos abrir uma história aí eu mostrei biblicamente de uma maneira científica matrix vamos dizer assim como funcionava quando você abre o campo com a droga como é que vem tem assim facções demoníacas uma facção são mais de 80 demônios em uma a Madalina tinha 7 legiões então ela tinha 80 vezes 7 então isso aqui é uma coisa que eu também não conhecia quando eu fui entender e o cara incorpora ele vai virando um bagulho uma porcaria na mão da coisa toda quando eu comecei a mostrar para ele eu comecei a ouvir que eu tinha que ungí-lo eu falei eu vou ter que ungir você aceito aceito e na hora que eu fui ungir o Casa Grande essa é uma hora perigosa porque se ele não tiver convicto naquela hora do que ele quer ele pode manifestar e quando manifesta quebra tudo quebra você quebra a casa então você tem que estar aí que eu te digo com muito compromisso no mundo espiritual então por isso que eu não posso transar assim não posso porque quando você transa na hora do orgasmo o que tem na pessoa do mundo espiritual passa para você a sua mente explode entendeu e se funde entende por exemplo o orgasmo veja bem na hora do orgasmo tem aquela hora do orgasmo do ápice você não está mais ali clima no clímax nessa hora as duas energias estão fundindo é nessa hora que o lado espiritual une vira uma só carne que está seu pode passar para outra e que da outra pode passar para você esse é o grande perigo eu estou ficando assustado essa é a real então como que eu sendo uma popstora uma rockstora uma pastora posso meter a mão na cabeça de uma pessoa orar por uma pessoa sem ser sincera de que eu estou absolutamente guardada e preservada e tem que ter o espírito santo dentro de mim para eu poder fazer isso senão eu vou passar então é uma questão da minha fidelidade a Deus a missão e as pessoas eu não posso fazer isso então uma das coisas que estavam acontecendo foi que teve um momento que o casão falou para mim eu comecei a ver que o olho dele começou a mudar e quando muda fica preto assim ó preto preto tisiu e a pupila começa a dilatar então eu já sei que nessa hora pode manifestar e eu falei pai no meu espírito o homem é grande a casa é grande e eu falei assim mas eu me examinei eu não tinha nada absolutamente nada que o inimigo pudesse dizer eu tenho uma legalidade aí então entendeu o alen falei não tem e eu fui fundo eu ungi as mãos eu ungi os pés eu ungi a garganta eu ungi a coluna eu ungi o plexo solar e fui ungindo e fui ungindo e só orando em língua orando a lavachura e cantar a lavachária um pouquinho de língua e o casão ali do lado e o casão em pé com o olho diferentão mas permitindo se sentindo bem porque ele teve todas as explicações quando acabou que eu fiquei olhando se ele ia dar um peripaque se ia acontecer alguma coisa porque o certo seria tanto que os pastores todos os meus amigos que ficaram amigos dele que falaram baby como que você fez isso sozinha eu falei eu fiz na direção de Deus mas ninguém faz sozinho porque acontece já várias vezes já vi e aí o que que aconteceu ele chegou pra mim e falou assim olha você não sabe na hora que você tava me ungindo o inimigo apareceu pra mim e disse ela é uma bruxa não acredita ou seja que era pra ele rejeitar ela é uma bruxa ela é uma bruxa e ele dizia que foi a hora que eu vi o olho dele estranho tava o cara dizendo não ela não é uma bruxa ela é a baby ela é a baby ela querendo meu bem não ela é não é não é e foi uma luta e eu tava ali orando espírito santo pai ó tô na sua mão que o exército do seu foi um negócio bem louco veio bater num filme né e quando acabou tudo foi maravilhoso porque é os anéis que ele tinha na mão naqueles todos estavam pra mim muito consagrados eu pedi os anéis eles me deu e eu joguei todos no fundo do mar daqueles e foi uma loucura danada porque muita gente achou aquilo louco mas existe uma parada que as pessoas não sabem que é uma uma jogada que tem aliança com a coisa da caveira e a caveira é usada na magia é usada é um elemento muito forte e não deveria porque ela é sinal de área de força né que pode ser essas camisetas com caveira é ruim essas camisetas você pode é você pode testar você pode testar você tem como testar por exemplo o pêndulo é muito usado em bruxaria mas você pode usar ele pro bem você pode pegar uma camisa sua que você estiver sentindo para a sua mão bem devagarzinho pega um pêndulo bem legal normal consagra ele ao senhor fala Deus esse pêndulo só o senhor pode pode mexer e coloca se o pêndulo girar ao contrário ela é consagrada se girar ao contrário existe uma indústria inteira que consagrou a caveira para que essa geração inteira tivesse depressão opressão e pirasse então se a camisa com caveira tiver depende porque a caveira não é nada é a caveira porém eu gosto de camisa de caveira é porque parece uma coisa né legal é nossa intenção é que mostra igualdade eu acho o que você achar entendeu só que o que tem naquela semente eu parei com as camisas de caveira eu também parei porque tipo assim eu voltei botar o pêndulo toda hora eu entrei numa loja muito famosa que a gente conhece que eu não vou dizer o nome pode falar mas eu peguei e falei assim nossa que incrível essas camisas quando eu olhei eles também tinham uns colares que quando eu olhei era um pêndulo até eu tenho esse pêndulo eu falei nossa você sabia que esse cristal é um pêndulo tem pontinha né não não eu falei gente vamos medir as coisas aqui todo mundo ai que engraçada baby vamos medir então pega uma uma camisa de caveira botei segurei menina esse pêndulo girava de fazer assim ó de rodar eu falei olha a energia tá invertida aqui então tira pra cá agora me dá uma de guitarra com flores girou a favor eu falei então vamos pegar uma maçã podre e uma maçã boa a maçã podre gira ao contrário e a maçã boa gira no relógio esse é o teu teste você pegar uma coisa que não tava então foi incrível que eu peguei os perfumes que tinham na loja só um girou pro lado direito e os outros tinham um cheiro de erva meio azeda já é aquele perfume que parece maravilhoso mas não era e eu falei olha esse aqui tá vencido esse aqui não teve é uma coisa engraçada porque é pra ser usado não é que o pêndulo eu esteja aqui fazendo a propaganda do pêndulo eu usei porque eu precisei de medir energia porque você lembra quando os caras pegam aquele negócio que mede se tem água isso acontece porque você dá de encontro com aquele com aquele veio de água e o negócio começa a tremer então é uma coisa muito científica ao mesmo tempo é muito legal então você vai fazendo algumas experiências para ter um resultado de Deus entendeu o foco o propósito é eu quero me guiar em algumas situações para poder tomar a decisão melhor entendeu e o Casa Grande você converteu ele quem converte é o Espírito Santo a gente não consegue converter ninguém mas o que aconteceu de bom foi que a gente começou a ler a escritura mesmo a distância ele disse olha eu estou precisando mais disso mais disso e o que aconteceu foi que um dia ele me pediu para ir em uma igreja eu levei para ele numa igreja black maravilhosa com um coral incrível ele apaixonou pediu para subir no púlpito e está na internet ele dando todo o estímulo dele dizendo que ele era fã de Lúcifer que estava amarrado e repreendido no nome de Jesus achava um grande personagem mas que quando ele conheceu Jesus foi quando no apartamento dele todos os demônios apareceram iam jogando ele na janela caramba eu estou encurtando porque se você souber o que foi feito você não vai acreditar naquele apartamento eles faziam com que ele cheirasse mais eles vomitavam o apartamento inteiro a cama dele para cima era um negócio um negócio louco que ele conta e que quando ele chegou que ele foi tomar um ar na janela que ele voltou para trás que ele olhou eles estavam todos em curvas e que o inimigo o principal estava invisível só se via o contorno dele e ele disse Lúcifer que está amarrado e repreendido em nome de Jesus você vai deixar os seus demônios me matarem eu te servi a vida inteira e ele não falou nada e todos iam isso é o testemunho dele contando na internet e eles foram apertando ele até a janela ele disse na hora que ele ficou gelado de medo gelado tremendo ele lembrou do Jesus e falou olha se você não fizer eles pararem eu vou chamar o outro quem é o outro era o Cristo aí ele falou dentro da cabeça do Casagrande não adianta você chamar o outro porque você não acredita nele tu me abandona aqui nesse momento eu fiquei com medo você não sabe de nada o que aconteceu aqui você não saia do meu lado sabe o que aconteceu você não saia do meu lado que eu estou aqui o Casagrande estava quase se matando sabe o que aconteceu que ele conta no depoimento ele conta que na hora que ele viu que o inimigo falou ele não vai te ouvir porque você não acredita ele falou não mas agora eu vou acreditar esse é que é o truque então enquanto você não acredita não tem efeito mas na hora que você acredita o efeito começa então ele gritou Jesus por favor me salva aí diz que a boca dele falava coisas loucas ele dizia que falava a boca falava assim o sangue de Jesus corre nas minhas veias ele falou nunca falei isso o Espírito Santo já dentro de mim ele falou ele diz que todos os demônios porque tem uma frase tem um versículo que diz assim abra tua boca que eu a encherei e aconteceu isso com ele você quer só o seu desejo já mexeu entendeu mexeu o matrix todo mexeu o céu inteiro ele diz que os demônios pararam eles estavam tipo em curva e eles foram andando pra trás ele foi vendo ele disse que a boca não parava que ele não sabia como era aquilo só falando que da minha veia e o cristão diz que não parava que já era o Espírito Santo fazendo isso e a mente dele focou lembra quando eu falei não vai me pegar subindo não vai pegar o outro é isso é isso é Deus ele foi os caras sumiram ele pegou a mala dele foi correndo e se internou na clínica só que a clínica lógico não poderia entender que isso era espiritual pra clínica isso era um surto para nós que entendemos um pouco do mundo espiritual sabemos que ele abriu o campo com as drogas ali já estava no momento quase dele ser tragado e hoje ele está em um cara que conseguiu fazer a virada a clínica ajudou ele demais porque a clínica segurou todo mundo segurou e depois de tudo que ele estava já na clínica já ficando maravilhosamente bem chega pra ele a fé e aí que bom então por isso que houve o nosso namoro porque logo depois que ele abriu o coração dele tanto pra isso a gente foi jantar a gente foi tudo e a gente sentiu aquela afeição que bacana seria eu pensei se esse cara realmente for o cara pra mim Deus vai me falar então vamos dar um tempo só que eu não queria por exemplo ser como normalmente seria uma relação normal as pessoas curtem namoram vão pra cama se conhecem ninguém sente nisso coisa nenhuma mas eu sou uma popstora eu sou uma rockstora eu sou uma apóstola eu tenho eu tenho que estar na frente de um fronte do mundo espiritual eu na minha nação eu sou a do Brasil eu sei qual é o meu lugar espiritualmente nessa nação talvez eu não possa dizer isso nunca mas eu eu não posso falhar porque eu não quero então se eu for ter isso com algum homem é porque esse cara já se tornou meu marido e não por caretice não porque ninguém morreu aqui não e hoje você está com alguém você está você está sozinha não estou sozinha nem nesse momento vocês estão aqui estou brincando mas é verdade é mais ui 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 como é que é ela dá ela dá o tribirique aqui o tribirique o tribirique faltou né ô baby ô baby vou te falar uma parada mas assim eu não saio correndo atrás pra namorar se quiser tem 200 mil mas eu não quero eu quero segurar segura se for o cara vai ser incrível mas se não for o cara eu estou prontinho então o casagante já namorou mas não teve relacionamento por causa da a gente namorou e teve um pedido de casamento até que a gente chegou uma hora o seguinte quando a gente ia foi a hora que eu falei Deus será que é isso mesmo e eu falei pensa também cara se é isso mesmo porque a gente descobriu que acabaram as férias do casão quando as férias acabaram ele tinha que trabalhar pra Dedéu quando que a gente ia se ver nunca eu não sei se eu casava até grude e se prepare porque vai ser vários caminhões de viagem o dia inteiro então tipo assim eu falei eu não vou casar com o cara depois de 18 anos sem ter relação sexual pro marido e viajar mas é nunca não dá entendeu casou a cara gruda é festa festa todo dia agora vai casar e como assim não é o negócio está sozinho agora aí ficam super amigos foi engraçadíssimo foi difícil os dois tiveram ai você estava tão bom aquela coisa ruim sabe mas era a melhor coisa porque não eram dois mundos mas foi um privilégio pra mim ver o casão apaixonar por Deus caramba foi ótimo você teve uma missão incrível e cumpriu e perigosíssima pra mim a pergunta entrou o Jurandir aqui Jurandir entrou aqui Jurandir entrou aqui Jurandir é uma pessoa que está sempre aqui com a gente está perguntando se você está no Tinder o Jurandir está perguntando se ela está no Tinder o que é Tinder? Tinder o Tinder é o que gente? não isso é aplicativo aplicativo Tinder pra conhecer as pessoas você olha lá vai olhar baby do Brasil está no Tinder falando em aplicativo falando em aplicativo está ali o Silas aqui falando em aplicativo a nossa novidade aqui do do aaaah olha só olha só eu quero que você depois na época do Preta Pretinha Preta Preta Pretinha eu quero relembrar essa época do Preta Pretinha acabou o Sorare vamos saber daqui a pouco desse ô Rabelo eu tenho uma novidade pra vocês tenho uma novidade pra vocês ano novo está chegando aí e você está querendo uma renda extra você quer de repente ser uma pessoa independente você gostaria de trabalhar em qualquer lugar na praia numa academia e ganhar uma renda extra Rabelo como é que as pessoas estão nos vendo agora pode de repente ter uma renda extra trabalhando em qualquer lugar do mundo na hora que ele decidir no lugar que ele decidir bom hoje então nós vamos apresentar pra vocês a OctaFX OctaFX isso uau você que já é trader e conhece o mundo aí dos investimentos forex então você com certeza já ouviu falar na OctaFX que é uma corretora global premiada com as melhores condições de trading olha são mais de 11 anos de mercado eu falei 11 anos de mercado presente em mais de 150 países são mais de 12 milhões de contas olha a responsabilidade olha a seriedade que é são mais de 12 milhões em contas em todo mundo 150 países sim 150 países não é uma coisa assim 11 anos de mercado é uma coisa assim muita confiança muita responsabilidade muita credibilidade para você investir para você investir aí você fala eu tenho vontade mas eu não sei como começar aonde que eu vou aprender é por isso que eu estou falando da Octa FX isso não é você pode abrir a sua conta de uma forma bem tranquila fazendo ali se você tiver já o Google Apple ID se tiver o Facebook você pode também se cadastrar com isso está aí na tela agora mostrando para vocês como é que se faz e lá você tem acesso a uma conta demo que é para você simular as suas aplicações seus investimentos com um dinheiro virtual um dinheiro de mentirinha então você é só uma demonstração ali você vai começa ali a mexer no seu dinheiro e você tem acesso também a treinamentos e a workshops que você vai aprender direitinho como aplicar e como movimentar o seu dinheiro e agora com muita atenção tudo de forma gratuita né é tudo gratuito tudo gratuito e agora atenção eu vou te dar uma força para você começar vou te dar 100% de bônus imagina você investe 100 dólares e começa com 200 dólares é fácil é só entrar no aplicativo ou no site entre em códigos promocionais é lá no código promocionais papagaio qual é o código proporcionais? papagaio escreve lá papagaio promo code vai estar promo code você botará papagaio e aí você vai ganhar já 100% do que você aplicou isso é fantástico sabe o que eu acho legal é que a pessoa pode ficar independente ganhar um dinheiro extra e ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo que ele quiser ele de repente ele está em qualquer lugar e ele está aqui ó só aqui ele ganha dinheiro e essa eu falo molecada porque essa garotada essa garotada toda está mexendo no mercado essa garotada 35 anos de investimentos eles estão realmente eles estão surfando nessa aí estão surfando nessa aí e é muita responsabilidade entendeu essa turma aqui eu vou te falar uma coisa 11 quantos 11 11 anos 11 150 países países mais de 12 milhões de contas é muita responsabilidade olha a sua vida realmente é isso aí se você quer ter uma renda extra você vai se você entende não entende também não tem problema você vai aprender como investir lá porque na OctaFX você pode aprender porque tem tudo lá sobre o mercado do Forex e você possui até 80 ativos financeiros que você pode incluindo negociações de ações criptomoedas e também commodities você escolhe como brincar com o seu dinheiro sabia que eu faço isso direto você faz você mexe eu amo eu amo você faz eu tenho aula disso inclusive é? amo olha aí amo é isso amo fazer o dinheiro virar dinheiro eu acho incrível é exatamente dinheiro tem que virar dinheiro ó essa é a OctaFX OctaFX é coloque o seu dinheiro para trabalhar para você com a OctaFX seu espaço seguro para investir não devolvera seu espaço seguro para investir olha grava essa hein OctaFX seu espaço seguro para investir eu nunca falei tão sério na minha vida é verdade você foi bem sério quando o assunto é sério a gente tem que ser sério e a dica que a gente está dando para essa turma que está nos vendo agora poxa todo mundo quer ser independente todo mundo quer ter o seu trabalho todo mundo quer ganhar uma renda extra e trabalhar onde quiser qualquer lugar do mundo a pessoa pode estar trabalhando você sabe que no outro dia eu estava sentado numa mesa só disso e foi interessante que vem um assunto que um dos investidores dizia assim tudo que você ganhar você tem que tirar 20% para a sua aposentadoria olha que interessante isso é verdade olha que interessante e bota lá não mexe e aí esse que você não mexe você investe é onde? hoje nós temos um mundo de coisas interessantes e tomar cuidado para não investir tudo num lugar só às vezes de uma bolsinha só e uma empresa ela te abre o mercado para você entender então é super importante todo mundo entendendo que dá para fazer o dinheiro não acabar tem que ser inteligente tem que entender isso não é fácil porque a gente gosta de entrar numa loja e sair comprando tudo eu por exemplo acho uma delícia baby ficou ligada nisso agora eu sou hiper ligada sou hiper ligada acho que a baby está de bobeira sou hiper ligada amo amo produção amo tudo isso octa fx fx eu gosto desse nome fx fx é fx temos até a canequinha aqui é legal porque o pessoal aprende e é gratuito é gratuito para a pessoa para a pessoa entrar para aprender para aprender pode ir lá tem a demonstração lá baby consuelo baby consuelo a baby consuelo é do Brasil é do Brasil é baby do Brasil é que eu falo baby consuelo porque quando eu conheci lá mas não tem como você lembra como é que você me viu pela primeira vez? você lembra? lembro olha isso que é foi bom você contar ela me lembrou isso eu me lembrava aí caiu a ficha ainda agora você vê que é engraçado a gente viu o Serginho nascendo o Serginho estava na plateia do Silvio Santos Silvio Santos novinho era o primeiro a única vez a única não houve outra que Novos Baianos foi no Silvio Santos olha só a gente estava no Ferro na Boneca o nome do programa era Silvio Santos diferente eu acho que sim era Silvio Santos diferente era o nome desse programa antes do Cidade novinho novinho e a gente lançando o Ferro na Boneca o primeiro disco foi a EGF na Mata a gente estava morando no Hotel Danúbio e o nosso empresário era o Marcos Lázaro caramba e aí o Silvio Santos achando incrível interessante porque começou todo mundo o Caetano Gil tinha saído do Brasil os Novos Baianos estavam com esse nome os Novos Baianos tínhamos ganhando tínhamos participado do Festival da Record com o ai o nosso querido ai meu Deus cantando a música de Vera com o Tom Zé Tom Zé que nos apresentou foi toda uma coisa que estava acontecendo e aí nisso vem, vem, vem Silvio Santos chama estamos muito bem falando ali com o Silvio fazendo perguntas mas vocês como essa coisa do cabelo era tudo a gente era meio parecia um negócio que nunca apareceu na terra e de repente ele começou a falar algumas coisas com a plateia e uma pessoa na plateia começou a responder e ele começou a perguntar tudo pra essa pessoa porque essa pessoa se destacou muito falava respostas inteligentes e falava desse jeito que é esse cara que está aqui e ele falou tanto da plateia foi tão incrível o Silvio Santos ficou tão apaixonado por ele que contratou ele ali então foi assim que ele desce da plateia para o palco no dia dos Novos Baianos ou seja os Novos Baianos são padrinhos com os padrinhos da carreira dele a gente sempre falou olha aquele cara olha aquele garoto está vendo aquele garoto você tinha quantos anos mais ou menos ali uns 18 19 olha aquele garoto ali já viu e a gente estava rindo porque a gente viu que ele estava respondendo muito bem e com muita vontade com muita força muita verdade e o Silvio sempre foi um cara que valorizou muito essa coisa da autenticidade porque ele vem disso ele, Chacrinha todo mundo vinha disso porque era um folclore do Rio aí fui parar lá para falar do Rio de Janeiro e o Silvio começou a me perguntar e eu comecei a contar várias histórias ele não se segurou ele foi normal e o Silvio aí começou e aí foi contratado contratado começou assim não é lindo isso começa a carreira dele é essa e nós estamos ali olha que bom a gente lembrar disso parabéns 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 porque eu passei de sufoco o Rabelo eu não sei não sei se na tua idade sei lá você chegou aí no show dos nove baianos você chegou a ver os nove baianos cara eu tive a chance de assistir agora há pouco tempo na Record vocês fizeram um show na Record dentro da Record uma festa grande teve e eu estava ali que eu ia fazer uma novela lá na época e aí teve o show de vocês eu assisti o show de vocês eu ia no show com meus amigos meu irmão eram filas enormes para entrar foi um movimento assim muito louco sim fortíssimo que pegou toda a molecada essa molecada por exemplo do filme uma música muito diferente eu era adolescente e brasileira demais e aí o Turico de Bias bicho mas era assim filas e nobres eu me lembro uma vez que eu fui lá lá no centro lá no aterro tinha aquele não sei o que que era lá aquele negócio lá do aterro era um museu não sei o que sei lá bicho sei que era assim ninguém entrava museu da imagem do som ou não eu não sei como é que é o nome não é ali que tem ali no aterro perto do aeroporto é não é bicho ninguém você não conseguia entrar bicho e era uma festa na urbana porque eles vendiam assim uma liberdade né cara era tudo as letras das músicas era tudo muito alegre era tudo muito alegre era tudo muita novidade e qual era as músicas que mais faziam sucesso naquela época era um cortiça geniais né morais todo mundo muito bom né todo mundo muito verdadeiro todo mundo cheio de música de talento né qual era as que não podia faltar na época do show preta pretinha como é que era preta pretinha eu ia lhe chamar enquanto corria a barca lhe chamar enquanto corria a barca eu ia lhe chamar enquanto corria a barca tem uma hora que fazia assim laia la la lembra? lembra? laia 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 vai preta preta pretinha preta preta pretinha enquanto eu corria preta preta enquanto eu corria assim eu ia lhe chamar enquanto corria a barca eu ia lhe chamar enquanto corria a barca com a minha cabeça não passava não não tem que contar que o que eu estou bebendo aqui é o famoso kombucha prova dá uma provadinha que a Mary eu pedi pega um copinho bota um pouquinho aqui pra ele bota ainda a garrafinha pra ele isso é maravilhoso é um lactobacillus vivos ele é feito de lactobacillus vivos porém não tem lactose e não é yakult e ele excelente pro nosso destino pra flora intestinal pra tudo você tem que ver a Mary falando assim a baby do Brasil vem aí ela pediu uma bebida que é lacticílio olha que delícia é isso olha que delícia é isso eu estou tomando o segundo o primeiro ainda foi mais gostoso olha sabe quem é que os lactobacillus fala os lactobacillus oh baby você sabia que os lactobacillus ao diminuir na proporção que ele é peculiar vão obter fragmentos terotipáticos que faz que faz que maravilha Mary a cultura exatamente e tem um detalhe maravilhoso você não pode tomar na verdade mais que dois por dia porque você está tomando um medicamento um medicamento olha que coisa que espetáculo se você tomar um de manhã é sensacional você sempre toma isso um de manhã então eu faço alimentação tudo eu sou muito ligada em fazer com que a máquina o equipamento que eu estou usando no planeta terra tenha uma vida mais longa possível que ele tem que ter então por exemplo tudo que eu vou entendendo que é bom dá vontade de eu ter um podcast também essa é a real está todo mundo me chamando para fazer mas eu estou analisando porque é tanta coisa que tem para a gente fazer porque dá vontade de passar é uma coisa gostosa porque assim por exemplo hoje eu fiz a reposição hormonal com um chip é um chipzinho que ele vai e some é o nano chip por quê? mas assim eu fiz um exame de sangue estou vendo o que está você envelhece quando os hormônios caem e não os hormônios caem ou seja e não você começa a envelhecer e depois o hormônio cai é ao contrário o hormônio começa a cair aí que você vai então se você repor todas as pausas as 12 pausas que tem a andropausa tem a menopausa se você sai corrigindo elas no normal não é além nem nada e se você pode corrigir você vai fazer exame bonitinho de sangue e tal deu pra corrigir é muito legal porque você começa a ajudar o corpo a não desgastar muitas coisas que às vezes você não sabe são alimentos às vezes você não deve comer glúten você está se enchendo de glúten então vira uma loucura às vezes você não pode comer lactose que na verdade já foi comprovado que não é bom é inflamatório então o que eu faço? há muitos anos eu busco fazer um equilíbrio então às vezes se você gosta muito do queijo do tudo eu como muito queijo de castanha queijo de amêndoas entendeu? eu tomo muito o leite de aveia que é maravilhoso você se cuida ou de amêndoa então a gente começa você começa você come açúcar você come açúcar não come açúcar rara pode até acontecer uma besteira o açúcar é a causa de tudo exatamente é um perigo muito grande então o carboidrato eu gosto de tomar o whey protein zero carbo isolado pra mim eu sei eu sei por exemplo que o ser humano ele precisa de 80 gramas de proteína por dia pelo menos pra o osso ser segurado pelo músculo pô mas quando às vezes você não come semanas e meses nem 50 gramas às vezes ou então você come 50 gramas de proteína sei lá você come dois ovos vai dar 12, 12, 24 se você imaginar que o ovo possa ser 12 tem gente que questiona esse tamanho e a gente não tá ligado o que que acontece você começa a arrebentar com a máquina você não faz isso com o carro você não deixa o carro sem óleo você não deixa o carro sem gasolina então eu faço tu faz exame essas coisas todas faço mas eu não sou assim doida toda a família fala cadê o exame esqueci mas eu continuo fazendo aquela alimentação legal eu posso até chutar o pau da barraca um dia ninguém pode acontecer o dia do lixo mas eu não tenho aquele dia como sendo o dia entendeu só se vier aquele momento mas tudo eu tô ligado o tempo inteiro eu falo não peraí calma eu quero tá hiper saudável porque eu gosto de dançar 6 horas eu gosto de fazer 3 shows de 6 horas um cada dia são 18 horas eu não fico rouca eu não fico nada mas assim eu tenho que tá fazendo o que? eu tenho que tá bem a máquina tem que corresponder e ela corresponde a qualquer um tu tá com quantos anos? 50? 70 tá com 70 já? mas não parece não é bacana mas da onde veio esse nome Ri Roca? era o meu apelido Ri Roca Ri Roca Ri Roca Ri você consegue falar Ri? você sabe que o nome dela teve que ter o pai do Chico Buarque lembra? que era o cara da língua portuguesa ele colocou um apóstrofo antes do R para subentender que não era Ri Roca era Ri então o Galvão não, o Galvão fez uma música assim Ri Roca criou um problema para a garrafia a Ri Roca Fiat Bay é uma música nossa e aí com o tempo ela foi tendo muito bullying muito tudo mas era o meu nome eu era o nome que o Pepe me chamava Ri Roca Ri Roquinha e quando ela nasceu a gente amou de querer dar porque a pureza do coração ela é muito maravilhosa a mente da gente dá pra ela o nome que era o melhor pra mim até que chegou uma hora que ela começou a ter problemas eu falei troca de nome ela disse como que eu vou trocar de nome eu falei mas troca de nome troca de nome na hora que quiser aí foi difícil até que chegou um dia que ela se apaixonou muito por David Bowie a música do David Bowie na época e tinha um personagem Sarah você lembra aquela que tinha aquele não tem um vídeo né e ela dizendo eu gosto demais desse nome e aí o meu pai o doutor Cidade como advogado como tudo foi lá e conseguiu mudar e ela falou ah mãe me dá então o nome louco depois eu falei não agora bota você né porque eu já botei a primeira vez vai que vai nome louco de novo aí ela botou Sheeva S-H-E-E-E-V-A Sarah Sheeva ficou lindo Sheeva bonita Sheeva nome da minha neta é Eva olha só que lindo e aí a filha dela ela chama o cara Shiva mas você pode chamar Shiva se você quiser com dois E mas não é Shiva E a Rana, a filha dela, é Rana Cheva. Ela é de 73. Em 75, nasceu Zabelê. Da onde veio esse nome, Zabelê? Porque ela parecia um passarinho. O narizinho empinadinho, e ela só ficava com a cara pra cima. Eu sempre queria que o Pepeu desse os nomes. Porque quando veio o Riroca, Pepeu, quando veio a Zabelê, eu falei, dá o nome. Olha como ela parece essa passarinha. Ele saiu, voltou, e disse Zabelê. Eu achei lindo esse nome. E tem uma música que fala Minha Sabiá, minha Zabelê, toda meia-noite eu encontro com você. Uma coisa assim, é uma música que existia. E um dia a Zabelê falou pra mim, nossa mamãe, eu fui ver a Zabelê, mas ela não é nada de bonita nem nada. Eu falei, minha querida, ela é um pássaro. Troca de nome. E você é linda. A Zabelê é linda. Ela é linda mesmo. Desculpe, minhas filhas são lindas. São lindas mesmo. São caras. Todas a sua cara. Ela recebeu bullying também com esse nome? Não, a Zabelê não. E ela trocou de nome? Porque, inclusive, nunca. Porque a Zabelê, inclusive, o apelido dela é Zá. Zabelê, zumbi, zumbi, zumbi. Mas ela não virou Nanachara? Não, Nanachara é outra filha, pô. Ah, pérdida aqui, Zabelê. Ah, tá. Zabelê ficou Zabelê mesmo, né? Zabelê, Zabelê até hoje. Zabelê, 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 Zabelê. Zabelê, Zabelê, Zabelê. que virava nanainha. Os pequenininhos não conseguiam falar Xara. Eu chamei ela de Xara, que era um Sara com som de Xara, que nem sabia que a outra se chamava Xara. E elas duas parecem gêmeas, a Sara com a Xara. Aí o que aconteceu? Quando a gente colocou esse nome, que ela toda de olhinho puxado, ela nasceu parecendo uma taitiana, não sei, aquelas olhinhos de... Não é taitiana, como é que aquela galera do... Mestiça. Tipo uma chinesinha japonesinha, ela tinha o olho puxado. Cambojana. Aí eu falei que gracinha essa menina e tal, só que as irmãs não conseguiam. Até um dia que as irmãs começaram, nenenzinha, mas não conseguiam falar nenenzinha, falaram nanainha, nananana, nanachara, juntou os dois. E depois nós fomos descobrir que as... Passou anos. Eu descobri que as nanacharas, imagina isso, foram as grandes guerreiras que defenderam aqui em São Paulo, lá naquela praia onde começou, que dizem que ali que foi a colonização do Brasil, lembra? São Vicente, se não me engano. Foi ali que elas defenderam dos ataques que chegaram dos europeus e elas tiravam um seio para poder colar no cavalo e com a cara abaixada por debaixo usar o arco e flecha para poder botar para fora a galera que vinham para pegar eles. As maiores guerreiras que nós tivemos foram as nanacharas. Que loucura é essa? Você teve nanacharas, você teve... Mas não foi por isso. Foi uma mistura. E hoje nós temos várias nanacharas. Sabia? Por causa da nanachara. Sim, os fãs vão botando os nomes dos filhos iguais, é engraçadíssimo. Aí você teve o Pedro Baby que trabalha contigo, né? Então, o Pedro Baby foi diretor do Baby Sucessos Meus. Mas ele tem a carreira dele, ele está dirigindo vários negócios, arrasa tocando. Primeiro filho homem, o Pedro, acho que está com 40, eu não sei a idade direito. Ele toca também guitarra e tudo? Ele toca. Igual o pai? Toca, pacacinho. Porque o Pepeu é... Ele é o descendente direto do pai. O Pepeu é o nosso velho cléptico do Brasil, né, bicho? O Pepeu é aquele... Você vai ver o Pedro tocando, você vai pular de alegria. É gênio. Meu, esse cara ganhou de presente, né? Ele ganhou de presente esse dom como herança do pai, né? Aí veio a Cris na Baby. Veio o Cris na Baby. É homem. É o Cris na Baby. Você vê que os homens têm Baby no nome. É. E o Cris na Baby, que é o Petito. O Cris na Baby também é... Os três homens todos têm Baby, né? Eu tinha vontade de botar o Baby na família inteira ou o do Brasil. Vamos ver. Quem sabe uma hora a gente põe o do Brasil e vem mais um novo. São nomes mesmo? Foram registrados assim. São registrados. Criptos, Gomes... Baby também? Não, né? Baby não. Também como nome? Que coisa, né? Conseguimos. Caramba. Esse cripto veio... Porque agora tem criptomoedas, né? Não é engraçado isso? Como é que pode? A gente hoje está risada, né? Esse moleque deve estar milionário. O nome de Cripto Gomes. Criptomoeda, Cripto... Tomar cuidado, né? Como é que você se inspira desses nomes assim? As coisas... Assim, eu estava doida por nomes diferentes para criar novos nomes. Até porque eu não queria o Bernadette. Aí comecei... Vamos ver. Mas eu sempre disse para os filhos o seguinte. Se você não gostar do nome, fala para mim que eu vou batalhar para você trocar. Isso é uma coisa que eu acho legal, entendeu? Porque o nome quem dá é o pai e a mãe. Mas não quer dizer que o filho vai gostar. Só quem não gostou foi a Ariroca. Não, eu cheguei... Eu fui primeiro para dizer porque eu senti que ela estava passando por bullying. Eu falei, que isso? É, porque esse nome confunde com... Pode, é mesmo... Você pode ter vários apelidos. Eu já brinquei de vários apelidos, de vários outros nomes que você nem imagina que não tem nada a ver com nada. Mas isso depende. Vai ser da gente, né? Vai ser da nossa cabeça. Você é estilo a família Grace. A família Grace de jiu-jitsu, ela tem vários nomes. é Carson, é Royle, é Hollis, é tudo com R, é tudo... Tem famílias que é assim, né? É Raia, é vários nomes que eles vão fazendo. As meninas são com K, né? E virou uma tradição. É uma tradição. A família Grace, esses nomes todos... Todo mundo é com K. Todo mundo é com C ou com R, entendeu? Então... É uma curtição dos pais. É Rickson, é Roxton. Olha aí. É... É uma curtição do pai e da mãe, entendeu? Por isso que eu digo, você precisa ter essa liberdade. Eu acho bacana. Olha, eu não me sinto bem com o nome tal. Ah, não? Se você for descobrir, você vai ver que tem uma raiz. Por quê? Você vai descobrir uma raiz lá atrás de alguma coisa que aconteceu com aquele nome que a vibração que vem para aquela pessoa é ruim. Então, o que você faz? Troque! Exatamente. Você sabia que o Abraão e a Sara da Bíblia não se chamavam nem Abraão, nem Sara? Sim, sim, sabia. Sabia disso? Sabe quem trocou o nome deles? Deus. Você sabe, um era Abraham e a outra era Sarai. E Deus falou e disse, a partir de hoje o seu nome é esse e o seu nome é esse. Mudou. Quando mudou, mudou a face de tudo. Mudou o caminho, mudou tudo. É verdade. Foi profético. Me diz uma coisa, baby. Eu sei. Abram e Sarai. E Sarai. Ó, você era dos novos baianos. Aí vocês começaram a fazer a sua carreira solo. Você foi para um lado, o Pepeu foi para o outro lado. Aí você... Pepeu veio primeiro comigo. Quando começou tocando comigo, quando eu fui fazer o primeiro disco, que é o que veio atrás, que saiu pela Warner. Como é que era? Não, dá um pedacinho. Como é que era essa aí? Quando eu canto, meu sambinha abatucada, a turma fica abismada com a vossa que eu faço. Faço, não me embaraço, porque não há tempo. Marco meu contratempo dentro do compasso. Quem não tiver o ritmo na alma e nem cantando com mais calma, faz o que eu faço. Samba, canção, samba de breque, batucada, para mim não é nada o que vier eu traço. Aí você... É incrível como a sua voz é tão preservada. E olha que eu estou meio sem dormir, estou meio louca. Mas ela sai assim mesmo. Mas ela sai. Ela sai, ela sai. Aí tu veio com essa. Aí tu veio sozinha. Não, aí foi o disco solo que misturou tudo. Porque o nome do disco virou o que vier eu traço, porque havia um problema naquela época, que era o seguinte, ou você é cantor de samba, ou você é cantor de rock, ou você é cantor de bolero, ou você é cantor de não sei o quê, não sei o quê. E eu sentei na mesa do horno e falei assim, olha, eu canto o que eu quero. Mas isso não existe. Como é que vai ser o mercado? Eu falei, sei lá. Mas eu não vou poder ter um disco de samba, ou um disco de balada, ou um disco de rock and roll. Não. Então tinham várias baixas. Até que chegou um momento que eles disseram, então, como é que vai ser? Eu falei, vai botar o nome do disco de O Que Vier Eu Traço, que é o nome de uma música de samba, da Demilde, que ela cantava. Minha querida Demilde. E eles aí entenderam, olha como é que é a palavra, né? O título do livro, do disco, fez com que eles entendessem o que ela vem, ela traça. Aí a imprensa também entendeu. E todo mundo começou a aceitar que aquele disco era O Que Vier Eu Traço, podia um monte de coisa. E eu tinha dito, olha, e uma hora eu quero fazer um disco que cada música é de uma nação, de um idioma, que nada, que nada, passando um pouquinho, o nosso querido, o Julio Iglesias fez, estourou no mundo inteiro. Caramba. Eu falei, toma, galera, toma, galera, toma, toma, galera. Você sempre esteve à frente, na verdade. Não é, mas o que... Pelo amor de Deus. E qual foi o primeiro hit seu que bombou desse na carreira solo? Na hora que eu gravei, tinha o Brasileirinho, aconteceu, que foi aquele impacto. O brasileiro quando é do choro é entusiasta quando cai no samba não fica babado, e eu desacato quando chega no salão. Não é que possa resistir quando o choro brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho, compadreiro, e viola na marcação. Não! Não é que possa resistir quando o choro brasileiro faz sentir ainda mais de guitarra, bateria, e um baixão na marcação. Essa não, cá! Dão, dê, dão, dê. Aí vira loucura. Caramba, hein? E aí a gente pegou o Brasileirinho, que eu tava ouvindo um dia assim nos jardins, e eu falei, cara, essa música que linda do Valdir Azevedo, eu acho que eu vou botar uma letra, e alguém falou, tem, quem canta Demilde, foi assim que eu conheci a Demilde, fui atrás da Demilde, ficamos amicíssimos, eu agarrada naquela mestra, cantando muito aquela mulher com uma voz assim, de passarinho, de canarinho, lá em cima, tudo alto, gravei o Brasileirinho, e combinei com o Bebê, que a gente começava devagar, o brasileiro quando é do choro, e na segunda me segura. Pois é, ficando rápido dele. E aí virou uma loucura, porque ela tinha isso, de cantar rápido, e eu queria que todo mundo entendesse aquela mulher, conhecesse aquela mulher, visse a raiz daquela mulher, da onde estava sendo aquela tradição, e foi muito legal, gravei outra com ela, que foi o Apanheiro de Cavaquinho. Como é que era, assim? É. E aí eu botei uma letra num chorinho, que é o assanhado. Sim, tô assim, tô assanhado pra cantar assim, sim, tô assim, tô como um cavaquinho, um bandolim, desafiando notas num duelo de bambá, num choro de quintal ou numa roda de sambar, um manda, pra mim, o sete cor do bumbo e o tamborinho, ó, nego, e não se esqueça, do pandeiro, que é pra incrementar o regional brasileiro, aí vai. E não sei se chama Choro, mas virou uma loucura, e o nego falou, como você botou tanta letra, porque a gente sabe cantar rápido, dava. E aí o Choro de Quintal, um monte de galera gravou. E era você quem? E eu fiquei parceira do Jacó do Bandolim, sem ele estar vivo. E era você quem? Você se apresentava com quem? Com a minha banda inteira, que tinha sido a banda que tava muito com a gente no tempo de Novos Manhã, Jorginho, Didi, todo mundo. O Dade, o Dade, o Dade, o Dade era baixista, o Dade era... Sim, o Dade, o Jorge Benjó pegou ele. Ah... Logo no início. Até hoje ele toca também. E a cor do som era nossa, dos Novos Manhã. Tocava com vocês, né? Não, era nossa. Era o nome, porque dentro do Novos Manhã nós tínhamos o regional e tínhamos o elétrico. Aí batizamos o nome do elétrico como cor do som e o regional brasileiro. Aí quando o Dade saiu, perguntou, me dá o nome. Aí o Pepeu falou, dou. Todo mundo concordou, claro. aí eles saíram com a produção, fizeram uma outra produção com o Armandinho que toca muito bandolinho. É o Dade tocava. É tudo cria da casa. Embora o Armandinho seja junto com o Pepeu antes, era tudo amigo, os dois com 15 anos, os dois com 16 anos. Aquela música do Pepeu é... É minha. Ah, vocês gravaram agora, vocês já gravaram há pouco tempo, masculino e feminino. Masculino e feminino é minha letra. E nós fizemos a música juntos. Como é que é? A letra é sua? É. Ser um homem feminino não fere o seu lado masculino. Se Deus é menina ou menino, é que nós somos masculino e feminino. Olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi que ser uma mulher masculina não fere o meu lado feminino. porque pra parir seis meninos eu tive que ser muito masculino e feminino. Você tinha da letra? Você botou essa letra agora. E agora que eu botei que naquela época eu não tinha seis filhos. Caramba, brother. Aí coloquei. E vem de lá, ó. O meu sentimento de ser. Olha ele aí na música. E vem de lá. O meu sentimento de ser. Meu coração. Mensageiro vem me dizer. Meu coração. Eu já tô... Todas as minhas músicas, você chegar, ele tá. Todas. A pura. Eu nunca consegui cantar um negócio que não fosse isso. Não consigo. Não quero. E quem você... Meu amor me deixou que horror, você nunca vai ouvir eu cantar isso. E você se inspirou em quem? Quem você se inspirava de cantora? Você tinha um amor... Olha, eu amava. Amei a Demilde, Elza Soares. Isso que eu ia falar. Amei Gal. Amei Julie London. Eu amei ela, Fitzgerald, demais. Eles regiram ser você. Tive influência de todo mundo. Influência do João Gilberto. Tive influência do Roberto, no início do Roberto. Do Roberto Carlos? Lembra daquelas musiquinhas? Eu tinha nove anos de idade, eu consegui o telefone do Roberto. Sério? Porque uma amiga da minha mãe era amicícita dele e do Gerard Triani. E eu ligo pro Roberto, com nove anos, todo mundo... Roberto todo bonitinho. Olá, tudo bem? Como você vai? Aí ele falou assim, quantos anos? Cara, eu me lembrei disso agora. Eu nunca contei. Eu falei, aí eu tenho 19. Ele falou, não tem nove? E tu ligou pra ele, cara? Liguei. Eu achei o telefone do Roberto, cara. É igual o... o que saiu daqui agora, com o nome dele, me esqueci. O Urilo falou que bateu na minha porta com 12 anos e eu abri. É verdade. Eu me lembro desse menino, é a cara dele mesmo. É. Eu não sabia que ele era ele. E vê, Caio Cazuza, você conviveu com o... Você saía com o Cazuza? Você no Baixo Lebron, né? Quando a gente chegou no Rio, que o João Araújo nos contratou, a gente comeu todo o feijão com arroz que tinha na casa aquele dia, que ele ofereceu, e o Cazuza estava atrás da porta olhando. A cara dos cabeludos, a menina e tudo. Depois ele deu uma entrevista que eu não... Não me lembro qual revista que foi, que é linda, eu acho que a gente até guardou, dele dizendo que ele estava atrás da porta e que estava me olhando dizendo, eu quero ser igual a ela. Olha a roupa dela. O Cazuza... Olha o jeito dela. O Cazuza falando... E a gente ficou amigo a vida inteira. Ele foi crescendo. Aí ele entrou na música, a gente achou incrível. E ele tinha essa... Ele tinha essa pegada da influência, entendeu? E você conviveu na época do Baixo Leblon ali, aquela coisa que a gente ia para ali, para aquela pizza. Foi o tempo... Que delícia, hein? É, que época boa. Até hoje tem aquela pizza. O Métri faz para a gente. É, o Baixo Leblon e tal. É, pá. É a melhor pizza que eu não me aviso. Nem brinca. Você convinha também... Você convinha com o Ney Mato Grosso também? O Ney também? O Ney, com todo mundo, porque na verdade a gente era feliz e nem sabia, né? Porque se você parar para pensar hoje, sem querer... Sem falar em nome, porque não precisa, porque ninguém tem culpa de nada. Mas, assim, a gente viveu o momento mais crítico musical do Brasil e um pouco até no mundo, para se você parar para olhar. Temos grandes talentos, claro, mas a gente viu um mercado todo voltado para o imediatismo e sufocando talentos incríveis. E nós vivemos um momento espetacular. Nós viemos com toda a onda da Black Music, com os melhores sambas, com as melhores canções, com os melhores vozes, os melhores momentos de grandes artistas que hoje já estão muito maduros. Não estão nem afim de fazer quase nada. Talvez aqui tenha 70 anos, mas Saracutica, que nem sabe que tem, sou eu. Entendeu? Mas é essa alimentação toda desse Jesus maravilhoso. São uma referência para todo mundo aí, né? Vocês também são referências, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, a gente olha assim, uma vez eu vi o Milton Nascimento dizer uma frase que eu concordei com ele o tempo inteiro, mas a gente nota que temos grandes talentos. Se você entrar na madrugada na internet, assim, e abrir, assim, o Reels e tal, você vai ver que está nascendo no mundo grandes talentos. Grandes talentos. Grandes talentos. É, assim, é meninos tocando todos os instrumentos, viu isso? Tem, tem, tem. Meninas tocando tudo. Sabe o que está acontecendo? Mas sabe o que é isso? É o, eu vou brincar, é o retorno de Jedi. É Deus trazendo, distribuindo dons e talentos porque o mercado em si quer o mediatismo da grana, todo mundo furioso começa a, vamos dizer assim, a investir numa letra obscena porque o que é obsceno chama atenção. E aí um monte de pessoas que estão nascendo hoje pensam que aquilo é legal. E aí entra naquilo e como é que você modifica a cabeça de uma juventude que não conheceu um lupicínio Rodrigues, por exemplo. O cabaré se inflama quando ela dança. Cara, não tem nem cabaré mais, mas só de você entender a música de um lupicínio, que é um negócio de louco. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira, você conheceu o Luiz Gonzaga, quer dizer, você não conhece mais nada. As músicas principais que estão bombando na parada, você nunca ouviu falar daquela pessoa. Mas se eu tiver um milhão de reais, eu pago os streams aqui agora, ok? E aí o patrocinador vai investir em mim porque ele quer aquele público, mas ele não quer saber se aquele cara, depois que virar a curva, vai dar certo. Porque minha avó dizia que cavalo que corre na saída perde na curva. quem vai ter estrada para depois fazer catálogo? Exatamente. Fala para mim. Porque o catálogo está aí até hoje. Você pega o Marcos Vale, a música dele é uma das mais tocadas no mundo que vai estar no meu novo disco. Porque não é possível que eu não possa isso. Marcos Vale é um negócio de louco. Você chega no mundo inteiro, você ouve uma música brasileira que você não ouve no Brasil. Já notou isso? Eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, às vezes eu estou em Nova Iorque e falo que maravilha. Eu nem me lembrava dessa música. Aí que coisa linda. Começa você ver aquelas músicas maravilhosas do Brasil porque os caras são muito claçudos em harmonia. Os caras... O que é uma Berkley School, gente? Vai passar um nota zero. Zero! Não tem jeito. Não vai rolar. Não vai conseguir, não vai se criar. Então, você pega uma Beyoncé, por exemplo, a mulher é um talento. Cata para Dedéu e dança para Dedéu. Não adianta querer bater uma mulher dessa, super bem preparada. Você pode não gostar ou gostar, mas é. Canta muito, é lindo. Não me pergunta qualquer coisa, não, pelo amor de Deus. O que você acha da Anitta que ganhou o prêmio? Eu não posso falar de ninguém. Não, não sei, mas eu estou dizendo... Por exemplo, quando me perguntaram o que eu acho da Anitta, eu falei que depois da plástica ela ficou muito mais bonita. porque são movimentos diferentes. São movimentos... Eu não acho tudo... No meu caso... Anitta atingiu um patamar que realmente... Que nenhum outro artista nacional. Que realmente é muito difícil, é uma coisa... Olha, eu vou falar uma coisa para você assim, sem problema nenhum, não é o que o Alcaro atingiu. Atingiu através do quê? Isso é muito importante. Porque o que vai ficar é o que você tem de conteúdo. Então, a gente vai entender para cada coisa o que essa coisa significa. Porque o que acontece? Por exemplo, hoje... Fala mais encostadinho no microfone. Pode puxar para você. Hoje eu tenho uma preocupação muito grande para mim. Eu olho... A filha de um amigo meu, né? Um dia, todo mundo tocando muito, os caras tocando muito, o pai falou, canta minha filha uma música. A música que ela cantou foi uma coisa absurda. Qual foi? Não vou falar, porque isso vai ferir a pessoa que fez. Mas ficou todo mundo mudo. Porque a letra era hiper obscena, a criança não sabia, a melodia era nada. Mas é o que ela ouvia. E era o que ela ouvia. Aí... Era difícil isso. Porque com quem ela estava andando, a que cuidava também dela, as pessoas estavam... E isso fez o pai perceber o quanto ele precisava estar com ela, mostrando coisas. Então, por exemplo, eu tenho um neto, que é o Dom Pedro Baby, que é o filho do Pedro. A playlist dele com quatro anos é um negócio absurdamente incrível. Ele ama aquele rapizódia. Aham, boi, meu rapizódia. Desde dois anos de idade, que ele fica parado ouvindo e fingindo que está tocando e fazendo a mão direita idêntica com todas as paradas, com todas as convenções da música. Mas, assim, a gente tem mostrado para ele tudo. E ele foi escolher. Então, ao invés dele dormir com o João Gilberto, que todo mundo pensou que ele ia dormir com o João Gilberto, ele queria dormir com uma música dançante. Isso é a avó dele. Sou eu. A avó dele. No DNA, eu comecei a dar risada. Eu amo o João. Eu amo o João. Tenho o meu momento totalmente para ouvir o João e cantar. João ficava no pé do João tocando violão a madrugada inteira. Só que ele queria dormir com o Tom. Era mais fácil ele dormir com o Simple Red do que com uma música tranquila. Você entendeu? Então, tipo assim, mas ele está tendo acesso, né? Então, por exemplo, o meu show, o último show, abre com o Vivaldi das quatro estações tocando Summer com três guitarras e dois teclados virando uma loucura que você nunca viu e ninguém sabe de onde isso. pensa que é uma música de hoje. Então, tipo assim, a minha missão como musicista, como cantora, como arte, é trazer de volta o caminhão todo de tudo aquilo que tem. Porque o que vai acontecer com a galera se eu ficar ouvindo e a galera ficar ouvindo aquilo que numa indústria louca para fazer dinheiro não está preocupada com a cabeça de ninguém nem o que vai acontecer. porém, o lindo é que estão nascendo grandes talentos do nada. Ou seja, dons e talentos têm que vir do alto. Estão dando até ferrado porque se você olhar, poxa, tem meninas tocando acordeon no Brasil, tocando... que é um negócio de louco que deveria ter um espaço para fazer a loucura de uma acordeon que é um piano ali, ó. Hoje você... Quem você destacaria hoje? Não precisa falar quem você não gosta, mas, por exemplo, quem você gosta hoje dessa geração nova que hoje toca? Eu gosto de muitos, mas eu me lembrei agora do Will Sante, conhece? O Will Sante é um querido que na madrugada eu fiz um elogio, é um menino que toca violão demais e canta muito bem. Vê se você acha ele aí. Mas ele toca muito bem e se tornou um queridaço meu e eu fiz o show na Nova Brasil FM com... Will não era daquela banda, Gems? Acho que não. Olha, na verdade, eu não sei te dizer isso. Ele é filho de músico? Não, eu nem não sei. Ele mora em São Paulo, puxei ele pro meu show, foi, ficou com a gente lá e virou um querido. De vez em quando, na madrugada, a gente tá junto, se falando, mas dá uma olhadinha. É Will? É Sante que ele bota. Eu quero saber o seguinte, Baby do Brasil, Baby do Brasil. Vou achar ele aqui pra você. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você mora no Rio? Não mora no Rio? Eu não sei muito bem onde eu tô morrendo. Ah, ele aqui, ó. Olha aqui. Olha que coisa mais gostosa. Ele aqui, quer ver? Não, você precisa ver ele tocando o violão, você vai pirar, porque ele tem todas as coisas. Olha que graça. Ah, não, né? Que bacana. Olha o que ele toca. Olha que coisa. Esse é o Will. Ele tá tocando muito. É o Will Ponte Sante. Ele é uma graça. Eu amo esse menino. E eu falei pra ele, eu quero uma hora fazer com ele alguma coisa assim, porque ele me lembra demais o João Gilberto. Você sabe o que eu vi agora? E ele é paulista. Não é baiano, não é carioca. Você vai adorar, eu vi agora no teatro, o Clube da Esquina do Milton Nascimento. Você já assistiu? Não. Direção do Dende Carvalho, meu irmão. Sensacional. Sensacional. Foi lá no Teatro Liberdade, lá. Que coisa linda. Eu fui lá assistir, porque depois eu vou me apresentar no teatro lá. E eu fui lá assistir. Bicho, é sensacional. A história do Milton Nascimento, de João Gilberto. Sensacional. Todo mundo envolvido. É sensacional. Isso eu acho muito importante que nossa galera... Sensacional. A criançada, a galera inteira. Porque é o seguinte, você chega nos Estados Unidos, você vai ver que todos aqueles meninos na escola, com dois anos de idade, eles abrem vocais maravilhosos, três anos. É toda uma... O cara vai trazer de tudo, de todas as músicas, desde o Negro Spirit, ou desde a Black Music, desde não sei quem, não sei o que. A gente está aqui no Brasil pecando por uma série de coisas. Então, algumas pessoas precisam segurar a onda. E eu me sinto muito parte disso. A minha sorte é que eu tanto sou rock'n'roll quanto eu sou bossa nova. Quanto eu sou gospel. No meu disco sempre tem gospel. É o que vier o traço número dois. É o que vier o traço número dois. Não é fraca, não. Tudo é fraca. Mas, assim, eu só não aguento a coisa sem qualidade. E, infelizmente, é porque essa geração aqui que está vindo e que pode fazer o maior certo do mundo não teve acesso. É. Ali já não teve acesso, entendeu? Se você tem uma música que é para dançar em cima da garrafa, com três anos e quatro de idade, você quer esperar o quê? Foi verdade. O que você quer esperar? Foi. Você gravou uma das maiores sucessos infantis de todas as gerações, que é o Pega a carona nessa cauda de cometa. Oi, Balão Mágico. Balão Mágico. Eu vou estar fazendo o Réveillon de Niterói. Boa. Que é hoje, né? Pega a carona nessa cauda. E eu quero... Ele vai ter. Ele vai estar. E eu gravei no Serginho Grossman há poucos dias no programa infantil dele, só que eu aumentei o ritmo. Pega a carona nessa cauda de cometa. Ver a Via Láctea. Serada tão bonita. Ficou tão rápido. Mas essa música é um clássico. Você pode tocar em qualquer situação que ela anima. E o Emília. Emília. Emília, Emília. Depois que eu termino o show inteiro, eu vou fazer o meu trio elétrico. Porque eu sou a primeira cantora de trio elétrico, né? Então eu termino o show do Réveillon com três músicas lá em cima. Baby do Brasil. Você mora onde, Baby? Aqui no Rio de Janeiro? Eu moro no Brasil. Você mora no Rio? Moro em Ipanema. E moro também em São Paulo. Então eu vou te fazer uma pergunta. Porque é o seguinte... Vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer um convite. Vou te fazer um convite. Ótimo. Vou te fazer um convite. Quando você quiser fazer compra, como você quiser fazer compra, Rabelo, aonde que a Baby do Brasil deve fazer compra para encontrar o melhor preço, a melhor qualidade? É no Super... Supermarket! 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 E se você... Aonde tem? Se você... Em todo o Rio de Janeiro tem Supermarket. Eu conheço o de São Paulo que eu amo. Mas em São Paulo não tem. Só tem no Rio. Só tem no Rio. Mentira. Só tem no Rio de Janeiro. Então no Rio de Janeiro é Market. É, pode ser. É Market. Mas aqui é Supermarket. Aqui é no Rio de Janeiro. Aqui é Supermarket. E em todo o Rio de Janeiro. Alei! Todo o Rio de Janeiro é o Supermarket. Agora preste atenção, meu glu-glu. Meu glu-glu! Se você baixar esse aplicativo e você fizer parte do Superclube, meu glu... É mesmo? Superclube e Supermarket, aí você vai ter... Leve em casa? Você vai ter preços especiais. Você vai ter descontos exclusivos. Vou baixar agora. As ofertas do dia, as promoções, as melhores promoções, as receitas e vários benefícios. Na palma da sua mão. Está tudo aqui. Na palminha da sua mão. Entre agora, Superclube e Supermarket, você vai economizar muito mais no seu bolso. A qualidade é maravilhosa. E o bom humor, nem se fala, o bom humor das pessoas no Supermarket. E o preço, né? O preço, né? As ofertinhas aqui. que eu estou vendo aqui de Réveillon, aí vale a pena, hein, galera? O que é isso, bicho? Final de ano, de festas, aí está valendo a pena. Aproveite. Já estou aqui olhando aqui para saber como é que vai. É, é só entrar no aplicativo. Me ajuda aqui. É só entrar no aplicativo aqui, ó. Olha o QR Code aqui na cabeça dele aqui. QR Code. Entra no... Depois a gente passa para ela. Superclube e Supermarket, depois eu vou passar para você aqui. Aqui, ó, a baby do Brasil que vai ficar sempre ligada. Olha, quando você chega lá no Supermarket, as pessoas estão sempre de bom morro. Isso é muito importante. O atendimento, né? O atendimento é maravilhoso, é muito agradável. Atendimento junto com o preço, né? E com o ambiente gostoso, onde você faz uma compra feliz. Não é verdade? Maravilhoso. Não é verdade? Porque Supermarket... É preço. É preço. É perto. É perto. É Supermarket. É preço. É perto. É Supermarket. É Supermarket. Aproveite as promoções do Réveillon. Opa! Tem muita coisa boa. Você vai ficar de boca aberta. E se você for do Superclube, as ofertas, as promoções, você vai ficar sabendo de tudo, meu clube. Não desista. Ô, baby! Diga. Quais são os seus medos? Medos? Todo mundo tem medo. Medo de avião, medo de altura, medo do mar, medo de quê que você tem medo? Deixa eu ver se chegou um bilhete aqui para mim. Deixa eu ver. Não, não. Pode continuar a sua pergunta, só para te informar. Ah, entendi. Está dizendo que está bombando. A audiência está maravilhosa. Muita gente te ama, muita gente te adora, está te elogiando. A baby é do Brasil. Ela é do Brasil todo. Elogiando a tua roupa maravilhosa. E falando, como é que a Disney foi barrar vocês? A Disney perdeu o grande personagem. Ninguém esquece mais a história da Disney. Tem que ter um desenho, Baby Pepeu. Que foram barradas na Disney, cara. Imagina ser barrada na Disney. Que glória, hein? E as pessoas estão falando, quando é que você vai fazer o seu próximo show? Quando é que você vai fazer show? Como é que está a tua agenda de show? Minha agenda de show é o seguinte, a turnê Baby Pepeu 140 graus, que somos nós dois, 70 mais 70. Essa turnê vai até março. A gente faz Salvador. Na verdade, o último show que é em Salvador é em maio, porque já fica mais distante. E a minha começa, que é o Baby in Concert, ela começa no início de maio, já pelo lado do sul, quando o último show da gente vai no norte, em Salvador, que é onde começou. E aí já vem com o meu disco novo, o novo CD que está todo mundo sempre querendo saber. Cadê o CD que não grava nunca? Por que você não grava? Eu acho que as minhas férias demoraram além do normal. Mas foi onde eu botei muita coisa no lugar. O Pepeu tem uma música comigo que eu queria ter lançado no 140 graus, mas ele não quis, que se chama Ai, Ui, Fui. Ai, Ui, Fui. Aí eu falei, bom, já que ele não quer, já era do meu disco, que é maravilhoso. Não dá mais pra ficar Nem um minuto mais assim Antes não dava pra ficar Nem um minuto fora daqui Tentei, tentei de fato Mas o jogo é de campeonato Ai, Ui, Fui. Do Godé, Godé, Não dá mais pra ficar Ele é boa pra fazer esse Ela é muito boa E essa música vai entrar agora aqui logo que acaba a nossa turnê Ela é a primeira Depois tem uma muito romântica que fala de não transar logo de cara Você tem que parar com isso Só que é... Mas olha que bonitinho, ó O bebê não olha pro Rabir Olha pro Rabir Olha que engraçado Ela não tá doce Ela fala assim, é... Vem, vamos ficar bem quietinhos Nos olhar profundamente Beijar no rosto deliciosamente E segurar um pouco essa barra De não transar logo de cara Pra fazer tudo diferente Pra construir com outra base Esse amor que nos pegou novamente Estou te namorando Estou te amando E mesmo sem ter tudo Eu e você Eu quero dizer Que você é lindo E que eu já estou te sentindo Ela não é nada careta Eu só não tô querendo transar Com você Sem te conhecer muito E aí se eu te conhecer muito Você for maravilhoso Eu vou casar com você Mas o... Eu acho isso muito bom Porque nós não estamos na caretice Nós estamos no direito de escolha Porque essa coisa da mulher Tem que dar pra todo mundo O tempo inteiro E ficar nessa luta Quem é que transa melhor Quem é que na cama vai ser melhor Quem é que tem o pau maior Quem é que tem a bunda maior Eu não aguento Isso é a maior Depredação Do amor E da validade De cada um De cada um Uma mulher que tá Olhando pro cara Quer saber o tamanho do pênis dele Desculpe E deem a mulher E o homem Enfim, já era Nós não vamos ter conteúdo nunca Então eu prefiro Deus na minha vida Porque ele sabe Exatamente o homem que eu preciso Se eu for casar Ele vai me trazer o cara certo Mas às vezes Mas não é fácil Você não teve a tua fase Você nunca viu uma revista G Por exemplo Você não tinha curiosidade Quando você saia aquela revista Tu nunca viu bem Para Revista G Aquela revista que Os homens ficavam pelados Não Nem da tua fase Não Tipo assim Eu gosto de homem Eu gosto de homem Um pouco diferente Mas Garoto É o negócio daquele modelito Como é que é homem É diferente Mas não Qual é o tipo de homem que você gosta Barrigudo, baixinho Eu acho legal cabeludo Denturso Mas eu gosto também De terno e gravata Dependendo Às vezes aquele terno e gravata Ache a coisa mais linda do pedaço Como é que pode E eu com a roupa Mas é o seguinte Mas tu era hippie Como é que você gosta de hippie Mas eu nunca Eu não sei o que é hippie Eu não falei pra você Que eu sou livre Eu não sou hippie Eu não tenho signo Naquela época Não tem nada disso Eu sou livre Nada disso Me pega Eu sou mais esperta Que os astros E hoje em dia Tu vê um cara de terno Tu pá e tal Dependendo Você vê charmosíssimo Nossa Quero saber se alguém aqui Dá uma das mulheres Não aplaude É mesmo? O cara chegou O que? Bota o Brad Pitt de terno Pra você ver Se todo mundo não aplaude O Brad Pitt O Brad Pitt também é sacanagem Vem cá Tu tá de brincadeira Eu sou mais de ano de terno É, senhores O senhor e senhores Me dava lindo aquilo ali Quem? Gente, não é por aí O terno é lindo Eu acho lindo o terno Do mesmo jeito Que eu posso acordar um dia E eu boto o paetê Fecho todas as janelas Boto o Luz de Velho E tomo café da manhã Você não conhece A pessoa que na casa Tu mudou muito, baby Você fica falando essas coisas Mudei muito Você tá influenciando aqui As meninas todas As meninas aqui O Brad Pitt, né? Não pegou bem Jorge Kroh Me diz uma coisa Aúde, Alan Pronto Que horror O que que tem a ver Por exemplo Fazer o sexo Casada Ou não casada Se você estiver amando Aquela pessoa Naquele momento De repente Você tá apaixonado Eu tô muito exigente Você tá muito exigente Você não sabe Quanto eu tô exigente Como tá bom Tá exigente Eu tô me sentindo Com oito A doze anos de idade Eu não sou obrigada A transar Porque eu tô te amando Eu quero te conhecer Isso é difícil, irmão Então Mas eu conquistei De novo isso Mas você fica brigando Com você mesmo Fala Eu? De jeito nenhum Basta aquela vontade Não, eu não fico brigando não Eu fiz um pacto com Deus E ele sabe muito bem Como me segurar Porque nós mesmos Não temos controle Na nossa carne Isso que eu ia falar Você não tem Mas você autoriza ele Eu te autorizo A regular tudo Que tem que regular Porque eu Quero ser Como criança É porque Quem subirá Um monte De cião Aqueles que têm Mãos limpas E coração puro Eu tô nessa Eu também tô quase Afinança É maravilhoso isso Cara, isso é uma coisa Tão louca É o que? Ah, então depois Manda pra mim aqui Nossa direção Não é brincadeira Não Porque eu também Eu também Mas é Seara, isso não é fácil não Mas depois que a pessoa Descobre Bicho, fica difícil Viu? Você querer voltar Ao anormal Porque você Vem cá Durante quanto tempo Você foi diferente Agora que você Entrou nessa Eu sempre fui mulher De um homem só Eu nunca gostei Dessa brincadeira De ter um namorado Ter outro Eu nunca achei graça nisso Eu não suporto Homenagem a atuar Homenagem a atuar Isso é puramente Demoníaco Desculpe Isso é Babilônia Tá vendo Rabelo? Isso é Babilônia Tá vendo Rabelo? Rabelo? Tá vendo? O que que é? Não mete nas tuas trentas não Isso é coisa tua Se o cara quer meter Nesse negócio aí Olha, se com dois Pode passar um monte De demônio Imagina O cabelo falou O que é fazer amanhã É verdade É atuar Porque porra É não sei o que É louco Quem é atuar? Atuar é uma outra pessoa Que pode aparecer Na parada Então, veja bem Não tem ninguém Ninguém nesse mundo Que ficou feliz Depois de se defraudar tanto Não tem ninguém Sabe o que que é? É tanta falta de confiança Que você tem alguém Pra você amar E que você seja correspondido Que vai ser sincero com você Que você bota vinte na cama E aí? Beleza Então você vai viver o Calígula Viu, Sérgio? Vai virar Calígula E não vai chegar em lugar nenhum Não, não é pra mim não Calígula Sabe o que que é? Calígula Agora eu entendi Esquece Você sabe o que que aconteceu Com Sodoma e Gomorra? Sabe o que que aconteceu? Sodoma e Gomorra, Sérgio Fala aí, fala Esquece Fala Esquece Fala, fala Sodoma e Gomorra Não, não, não Sodoma e Gomorra Que isso foi ótimo Eu vou te falar uma coisa Posso contar? Vai, conta Hoje é o dia que o coração Converte a Deus O mundo vai acabar Podemos falar disso Pra não esquecer Olha só Sodoma e Gomorra Pede atenção, Sérgio Na porta de Sodoma e Gomorra A cidade era tão incrível Você viu que vai passar Por falar em Brad Pitt Sodoma e Gomorra Eles fizeram um filme agora Na Sodoma e Gomorra Lá nas escrituras Conta que a cidade era tão incrível Tão incrível Era tão incrível Era uma Tudo na cidade era fantástico Pra aquela época Era um negócio incrível Quer dizer, todo o poder Tava tudo ali Que quando você ia entrar em Sodoma e Gomorra Na porta da entrada Você tinha que transar com os caras Que eram os gardiões Ah, tinha isso? Fosse você homem Fosse você mulher Era uma cidade altamente sexualizada E todo mundo enlouquecido E entrava Você tinha que Ter um impacto com aquela cidade Então, o que que tava por trás daquela cidade? Qual era a energia daquela cidade? Pra onde ela tava te chamando e te levando? A cidade acabou Com enxofre e fogo descendo do céu Do céu Pensa o que o céu abri e descer sobre uma cidade Fogo de chove É verdade Para com isso, cara É porque não dá uma lá pra segurar Deus falou Não dá mais Vai fazer a homenagem Tem que morrer todo mundo Porque é uma raça de vibras Eu vou te falar uma coisa pra você Eu estou totalmente purificado Eu estou completamente purificado Eu tô numa abstinência aí Oi? Ah, é? Ô, eu Ô, Consuelo Serginho, na verdade Calma Temos que ter calma Com todos os entendimentos Porque Deus não leva em conta O tempo da ignorância Não é por aí Não é uma religiosidade chata Careta Não é isso É uma compreensão É um negócio que chegou Um momento que eu falei assim Puxa Que valor maravilhoso Tem isso aqui, hein? Ô, Serginho Tá tudo aí Você pode tudo Mas de todas as coisas Você vai dar conta Você vai ter que dar conta Por exemplo Se eu escolhi o caminho De ver milagres Que eu sou apaixonada Porque eu vivi como criança Coisas Eu acordei com o demônio Na minha cama Olhando pra mim A um centímetro do meu nariz Eu quase acordei O quarteirão inteiro Entendeu? Então eu vivi momentos sérios Então eu sei como funciona Muitas coisas Embora eu não seja A cátedra nisso Tem gente que sabe Explicar De formas incríveis Isso tudo Mas assim Eu vivi momentos Eu sei que o mundo espiritual É mais vivo do que o natural Eu sei que aqui É só uma passagem Eu fui arrebatada Eu conheci o lado de lá Eu não quero brincar Eu não posso deixar Que a minha carne Pode ser mais forte Do que o meu espírito Eu não quero Chega Não quero Dizer que eu não gosto De transar Que não é maravilhoso Claro, eu fui casado Há 18 anos Depois com o Nando 8 anos Foram dois maridos Maravilhosos Maravilhosos Imperdíveis Porém hoje Eu preciso tomar Todos os cuidados Porque eu entrei No caminho De orar pelas pessoas E eu quero ver Cura Que não sou eu Que faço É ele Mas pra isso acontecer Eu preciso Estar em sintonia E mesmo que aquela pessoa Não esteja Eu preciso declarar E fazer de alguma forma Que eu tenha força Naquilo Então não pode Você levantar o mundo espiritual E falar Mas ontem à noite Você estava na cama Com o fulano E na semana passada Com o Beltrano Você está cheio Dos capeta dos caras Estou falando assim A grosso modo Parece brincadeira Mas é assim Então tipo assim Ficou delicioso Porque Deus Ele é galardoador Então em vez De o cara falar assim Coitada Está sem transar Deve estar sentindo Um mal estar Não eu estou igual É Está uma loucura É a mesma coisa Quando a gente era criança Que subia a árvore E vai nesse barquinho E volta É uma coisa É o presente Que ele dá Ele dá um presente Você vira Uma loucura Todo mundo que está comigo Que me vê no show As pessoas falam Nossa que energia Que está acontecendo O que que houve Baby Está uma loucura A galera sabe E é uma loucura mesmo E é verdade Mas você tem essa energia E eu falo Quem está trazendo isso Cara De onde isso está vindo Isso não é daqui não Você dá para até de cima É outra história Mas eu Apaixonei Então Lembra da paixão De Cristo Pelo ser humano Eu tenho a paixão Por Cristo E isso Maravilhoso Então tipo Não sou aquela religiosidade Daquele jeito Você vê Eu tenho cabelo colorido Tenho roupa louca Tenho tudo bem Mas assim Eu estou andando em santidade Na Babilônia Entendeu E a Bíblia diz que Santo quer dizer separado Não é nada Que a gente aprendeu O santo Não Separa do que Joio do trigo Eu estou o dia inteiro Me santificando O que é joio em mim Ah não quero não O que é trigo agora Ah mas sexo é joio Não Não é Senão Deus não tinha inventado Mas é O que está acontecendo No planeta Você é obrigado A transar com todas as mulheres Eu sou obrigada A transar com todos os homens Porque a linguagem Que ficou no planeta é essa Você vai conhecer uma pessoa Vai para a cama Para O que eu tenho de incrível dentro de mim É aquele meu momento Que eu não vou deixar a sua energia entrar assim Não é gratuito Chega Agora eu já entendo disso Está banalizado É difícil Eu vir para esse lugar De novo Porque Não é mais nada Não tem problema Não é problema Não é o problema É o que está por trás de tudo isso Qual é essa máquina Que está envolvida Inclusive com a nova ordem mundial Que está no apocalipse Nós todas Temos que dar Para todo mundo E virar qualquer coisa Porque isso É a coisa mais importante do mundo Não Não é Isso pode acabar com a gente Isso pode destruir com a gente Pode acabar com a geração inteira Se você pegar uma criança E ensinar para ela O que é transar Você não controla mais seu filho Ela vai pirar E ela vai perder a infância dela Que foi a queda Ela vai ter a queda também Ela vai cair do lugar que ela está E ela vai entrar em uma outra região E essa região Você não controla mais Você pode chegar em casa Seu filho ter dado para toda a rua E mais sei lá o que E não controla mais Você não controla Então É muito louco o que está acontecendo Há uma coisa por trás de tudo isso Muito séria Primeiramente Vai perder todo mundo Nós não vamos ter família Nós não vamos ter neto Nós não vamos ter bisneto Nós não vamos ter filho Virou, pirou, pirou, pirou Fica todo mundo louco Aí vai acontecer Igual no Velho Testamento Que teve que ter o dilúvio O avô transando com a neta Transando com a bisneta O pai transando com a sobrinha Acabou Acabou Aí o que aconteceu? Água E eu tive um sonho Do final do mundo no outro dia Deus me mostrou assim Que foi incrível Não foi um sonho Foi uma visão Quando eu vi o boom E não está longe, cara Está perto Olha aí Os patos estão andando Todos em círculos As ovelhas em círculos Você viu? Eu vi isso Está aparecendo coisas no céu O tempo inteiro Deus está mandando Olha para cima E olha para a natureza Os animais já sabem Nós estamos pertíssimos De um arrebatamento É Papo Matrix Mas que maravilha Porque quem for Da galera do Hitler Ou da psicopatia louca Esse fica Isso aqui vira uma bola de fogo E eu quero ver Mas nós vamos ser arrebatados Por isso que é o momento Agora, sabe, Sérgio De todo mundo se concentrar No seu caráter Na sua maneira de ver a vida Fazer várias vezes reflexão Está com raiva Está com ódio Fala Deus pelo amor Que o Senhor me tem Não posso ter isso dentro de mim Porque ele abre uma brecha Para a galera do ódio E a galera do ódio Está toda no mundo espiritual O ódio vai chamar o ódio O amor vai chamar Ah, mas como é que eu vou Perdoar o inimigo Você fala Olha, eu perdoo mesmo Que eu não queira Não queira ter sentido Mas estou te entregando Pai, que você conhece os corações Porque o Paulo O da Bíblia Era o caos Mano do milho Na beira da estrada Ele tinha uma carta Para fazer um genocídio E Jesus apareceu Para o cara E converteu o cara Ele era Ele era um nome Ele já mudou o nome dele De Saulo para Paulo E o cara virou a estrela Que você vê dentro da Bíblia Depois de Jesus Você ouve falar de Paulo Tem até edições paulinas No católico Tem tudo E quem era Paulo? Paulo Era um general incrível O cara mais culto do pedaço Dono de todas as tendas Que o exército usava Sabia tudo, tudo, tudo E converteu Depois de ser um matador Mas materializou para ele E disse Por que você me persegue? E o exército Ouviu a voz Mas não via O exército saiu correndo Largou o Paulo No caminho de Damasco Sozinho Ele cai do cavalo Que vem essa expressão Você cai do cavalo Vem de Paulo E o Paulo Fica ali embaixo Cego A galera cristã Deus vai lá e fala Pega o cara lá Como que vai pegar? O cara vem matar Mas o senhor está mandando Pegaram Ficaram com ele Três dias dentro de casa Quando ele acordou Ele estava sendo cuidado Amorosamente para os caras Que ele queria matar Converteu Se transformou nesse cara Foi crucificado De cabeça para baixo Porque disse Eu não posso de cabeça para cima Porque de cabeça para cima Foi ele Eu não sou digno Esse é o Paulo Esse é o Paulo Que também não valia nada Então o perdão Tem que ser dado sim Para todos Agora Você não é obrigado A jantar A dormir com o inimigo Mas a palavra Que coloca para nós É que nós temos Que estar limpos Não carrega mágoa Não carrega problema Não carrega Porque se o arrebatamento For hoje Daqui a pouco Quem tiver pesado Vai ter que ficar aqui Com o anticristo E a barra É pesada Nem no tempo do Hitler É igual Agora Você acha que Você por exemplo É Você acha que hoje O que a gente está vivendo Hoje Você falou que O ódio O nosso país hoje Está cheio de ódio Todo mundo O mundo inteiro Está cheio de ódio Mas assim Eu não gostaria De falar de política Em si Porque as vezes Isso fere uns E agrada outros E as vezes Uma palavra é mudada Mas o que a gente Precisa entender É muito o seguinte O que talvez Talvez a gente Não esteja Muitos de nós As vezes Percebendo E que é importante É que não é igual Ao passado O que está acontecendo Nós estamos vivendo algo Que quem for Para o livro de Apocalipse Eu contei para vocês Que eu gravei O livro de Apocalipse Eu vou mandar Vou lançar isso Para as pessoas entenderem Nós estamos entrando Exatamente No que está escrito No livro Tudo o que É impressionante Porque esse livro Era o João Na ilha de Pátimos Com quase 90 anos E a materialização De Jesus E ele escreve o livro Ele é ditado Então é uma coisa Que está ligada Ao final dos tempos Se você olhar O que está acontecendo É fim de tempo É verdade Nós estamos Nós estamos entendendo O que está acontecendo Geral Acabando um monte De coisa Esses vírus Essa covid Essas coisas Tudo Não vamos nem Entrar profundo Porque a gente Não quer que ninguém Se magoe Não é porque É porque não é A proposta disso aqui A gente podia estar Fazendo um programa Aberto disso Mas que as pessoas Nos perdoem Não é isso Mas tudo Você gostando ou não Você olha e fala Ai mas isso pode Ih mas aquilo aconteceu Gente mas não era assim No tempo Não havia um outro critério Havia um respeito Não e aquilo Olha lá Esse vírus Da onde veio Mas como veio E isso E quando você vê Você fala Caramba Quem está por trás De tudo isso E muita coisa Estava escrito Está tudo escrito E é dito o seguinte No final dos tempos Quatro reinados De Gog e Magog Vão se levantar Nós só tínhamos três Os descendentes De Gog e Magog Estão China Estão Rússia Isso tem um chinês Que é convertido Acho que ele é pastor E ele fez o estudo Nós tínhamos Coreia do Norte Nós tínhamos China Nós tínhamos Rússia Nós tínhamos Três reinados Diferentes Dos reinados Do ocidente Com aquela Sempre rixa E aí houve Aquele armamento De dois bilhões De dólares Sei lá quanto Deixados para quem Para o Talibã Se formou os quatro Então Nós temos que estar Bem atentos Porque às vezes São pensamentos diferentes Modos operantes diferentes Maneiras de chegar Diferentes E a gente Às vezes Sendo a nação Que pode oferecer Para o mundo inteiro Tudo Porque a gente Verdadeiramente Foi poupado Até hoje Para ter cara de burro Para ter cara de não ser nada Mas a gente O dono do mundo É o Brasil Então você entende O cobiçar Dessa terra Como não é Parece que a gente Está vivendo Os velhos tempos Onde você Conquistava uma terra Vai lá e conquista Marra e pega Então nós estamos É como se fosse Assim uma coisa De volta Voltando coisas primitivas Porém Em Apocalipse Fala exatamente Que vai se levantar Por exemplo Um povo Agora mesmo Está quase se cumprindo Uma profecia Porque diz que Aquele imperador lá Falou que vai atacar Jerusalém E a palavra Diz Olha que coisa Há dois mil Não sei quantos anos Atrás Diz que O império Da terra do sol Atravessaria O Eufrates A seco De duzentos mil homens E o Eufrates Está quase seco já E são duzentos mil homens Que isso Então eu pergunto Para você Olha só Que coisa Mais Matrix De Deus Tudo bem Então tipo assim E quem é esse exército Se agora foi anunciado Que vai entrar Ou seja Estamos vivendo Muitas coisas Aquele tsunami Está lá Entre outras coisas E agora Com toda a natureza Dando um show Em círculo Você depois Está acontecendo Coisas incríveis Nós estamos vendo Toda a ciência É assim O que está acontecendo Com os patos O que está acontecendo Com as ovelhas O que está fazendo A mesma coisa O que você falou Que agora os bichos Estão rodando assim Você não viu Eu vi Eu vi na internet É um grupo enorme Você viu Vocês viram Grupos enormes Por exemplo As ovelhas imensas Então eles se juntam Se unem E começam a fazer Um caminho Que volta Para o mesmo caminho É como se eles estivessem Todos unidos Esperando alguma coisa acontecer Mas isso é Isso está acontecendo agora No mundo inteiro Isso é um sinal Isso é um sinal Os pássaros Estão debaixo de um comando Os animais Estão entrando Debaixo de um comando Eles estão percebendo Por exemplo Os bolaines Que quase ninguém sabe Abre a internet e vê Bolaines Os bolaines Eles cumprem Uma profecia De que haveria É No deserto Haveria Rios de águas vivas Os bolaines São mais de 1500 1700 lagos Que nasceram no deserto Que não é contado Pode abrir Que você vai ver Com peixe Água doce E vegetação em volta E você nunca ouviu Falar disso Nem eu Nem eu Nem eu Se eu não sou ligada Nessa galera Que está toda caladinha Contando um para o outro Olha Está chegando Você lembra aquela profecia Que diz que O cara vai voltar E vai julgar Pó Vai acontecer Olha agora os bolões Como é que não desce E outra coisa Está chegando as coisas E tem que Vão viver Rabelo Vão viver Vão viver Você viu o mar morto Diminuindo Vamos viver O mar morto Diminuindo Já que vamos viver Vamos viver É o seguinte Vive com a Beth O que? Vive com a Beth Você vive com a Beth Não vive? É claro que eu vivo com a Beth E eu fiz um comercial maravilhoso Vamos viver Vamos viver Vamos viver Olha Conte Ô baby Você me deixou meio assim Meio maluco Assim meio pá Pensando na vida Já que eu estou pensando na vida Porque o negócio é o amor O negócio é amor Exatamente É amor, é amor, é amor Amor e outra coisa Amor e tem que ter justiça E tem que ter cuidado Cuidado com a carne E tem que ter cuidado A carne é fraca A carne é fraca Eu já estou na abstinência geral Bicho Agora não tem mais parada Meu irmão Agora só quando casar Só quando casar Quando casar A gente joga o guru E joga o iaia Enquanto a gente não casa Aqui ó Batpix.io Batpix.io Olha O que que é isso? Eu fiz um comercial maravilhoso Onde a sua vida pode mudar Você faz Por exemplo Teve jogos da Copa do Mundo O que as pessoas Criaram de indica Na Copa do Mundo Eu fiz um comercial maravilhoso Você quer ver um comercial? Você quer ver um comercial? Eu quero Você quer ver um comercial? Claro Você está falando o tanto Quando eu ver um comercial Como é que eu estou bonito aí Olha lá É só fazer É só na fazinha É só na jogadinha Olha lá Olha lá Olha lá eu Olha lá Olha lá Você pergunta Qualquer coisa para mim Eu respondo O que eu quiser para você Bora lá Glubru Serginho Batpix dá futuro O que não dá futuro É você ficar esperando Cair do céu Meu iaia Batpix Olha a roupa Malandro Quantas vezes por semana Você faz a fezinha Na Batpix Ah se eu pudesse Todo dia Mas quando meu time De coração Esse encanto É 100% Na fezinha É a fezinha Vai nascer Meu glubru Serginho É verdade que estão Tentando copiar A Batpix Muitos tentam Meu amigo Mas é incopiável Aqui é Zero pegadinha Acertou É Batpix Batpix Glubru 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 Batpix Iaia Só na jogadinha Deixa de mim Vai pra Batpix Batpix Corre pra Batpix Faz herena Batpix Faz glubru Batpix Batpix Só a original Batpix É É de pix É saque na hora Que legal É pix na hora É saque rápido Rabelo É Rabelo É saque rápido Você faz a sua fezinha Você só vai na jogadinha Vai só na jogadinha E o saque é rápido O pix é na hora As melhores cotações Rabelo Glubru 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 Não perca tempo Não perca tempo Tem muitos jogos Tem esportes Jogos ao vivo Tem esportes E esportes Tem esportes Aviator Aviator Que maravilha E é facinho É facinho Rabelo É facinho Como é que a pessoa Pode começar agora A fazer as apostas Ela entra lá no aplicativo Que também é facinho De se inscrever É facinho É só botar o nome Fala pro pessoal Como é que faz Só botar o nome CPF Ali O e-mail E pronto Faz a sua senha E pode entrar Pra se divertir Lá Pra fazer a sua fezinha E de repente Faturar uma graninha Badpix.io Badpix.io A original A original Meu glu glu Olha o que teve de gente O que teve de gente Vim falando Serginho Na Copa do Mundo Eu deitei Rolhei Eu dei muita sorte Porque foi só Na jogadinha Porque aqui não tem pegadinha Aqui não tem pegadinha É saque rápido É pixi na hora Então não perca tempo Badpix.io Vai lá Vai lá na fezinha Meu glu glu Estamos quase chegando Ao final da nossa entrevista Da nossa brincadeira Do nosso bate-papo Que delícia O baby Você aqui fez vários ensinamentos Você aqui Você Deu uma aula Deu uma aula De 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 que as pessoas Que caminho que as pessoas Devem pegar Mas em resumo Eu acho que o caminho Do amor É a salvação pra tudo Quando você olha O seu Semelhante com o amor Eu acho que o amor É a salvação de tudo É Tem uma coisa que eu achei Muito interessante Quando eu comecei a estudar Essas escrituras Com esse outro olho Que não era o olho religioso Assim no sentido Da religiosidade Do apontar Do acusar E eu achei incrível O mandamento Último que rolou Na escritura Que era de Jesus Quando ele já estava Pra sair da terra Que ele fala Amai ao próximo Como a ti mesmo Um dia eu estava parando Porque eu gosto muito De psicanálise E eu fiz oito anos De psicanálise Com a doutora Inês Bizuchê Que era a dama da psicanálise E ela era muito cabeça Terapia Exato Sentada com ela Conversando muito Depois com o Yosef Que era o cara dela Eu queria muito entender Como é que eles entendiam E eu entendi o seguinte Olha que coisa mais Psicanalítica Ao mesmo tempo Se eu não me amarra Como poderei amar Ao próximo Como a mim mesmo Quer dizer Se eu trato o próximo Mal Ou tudo mal Eu não trato a mim É o espelho Eu não me amo Zorra nenhuma Eu não consigo Amar o outro Como a mim mesmo Então tipo assim Eu estou fora Totalmente de sintonia Eu não entendi Por exemplo Você tem que amar o próximo Como a você mesmo Você se ama Se você conseguir se amar Você vai enxergar o outro Você vai sentar Na cadeira do outro E vai entender o outro E vai conseguir fazer Vamos dizer assim O que você tivesse para você Você faz para o outro É Você vai ter a análise Correta Porque você Sabe através de você O que que é ruim O que que é bom Então muitas das vezes A gente não quer saber E é isso que dá Muito problema Na vida da gente Quando você fecha os olhos Para algumas coisas E vai passando Então essa pedra Que você vai botando em cima A coisa está ali A energia do negócio está ali Aquele negócio maior Vai ter que sair para algum canto E vai sair na sua própria vida Porque vai ser causa e efeito Então as vezes a gente está colhendo Por exemplo Eu passo numa estrada De carro E vejo uma barraquinha maravilhosa Compro banana Como ai que bom E eu vejo Vende-se sementes Ótimo Eu falo Moço Se eu tenho semente de manga Tenho Tem de morango Tenho Ah então eu vou comprar Nunca plantei Eu quero plantar Que ótimo Ele vai lá dentro Quando ele vê ele tem de manga Mas a de morango ele não tem Mas ele sabe que eu não vou passar ali de novo E resolve Dizer para mim Que é de morango Mas ele botou tangerina Eu comprei a semente de morango Cheguei em casa Eu plantei Não é porque eu acredito Que eu tenho a semente de morango Que quando eu plantar Ela vai dar morango Porque a semente vai dar exatamente O que contém nela Então Esse é o problema da gente Muitas das vezes A gente planta uma coisa Achando que é isso ai E quando colhe Cole outra coisa Ai o que você vai entender Opa Eu plantei o que E esse não olhar Para o que você está plantando Ou o que você está fazendo diariamente É o nosso maior problema Porque se você se amar verdadeiramente Você vai dizer Eu não quero colher tal coisa É verdade Então eu também não vou ser fraudulento Eu não vou fraudar uma pessoa Ou defraudar uma pessoa Ela vai colher aquilo Porque se eu a defraudar Eu estou cometendo o erro De plantar uma semente ali Eu também vou colher O baby É uma loucura Mas é uma delícia ao mesmo tempo Baby do Brasil O Natal vai ser depois da manhã Hoje é quinta-feira Sexta-feira é a véspera de Natal Sábado é a véspera de Natal Nós estamos a dois dias do Natal Aqui eu estou aqui Conversando com o Papai Noel Então eu estou aqui Fazendo a sua cartinha Você tem Você pode pedir Cinco presentes Para o Papai Noel Para que você possa Possa realizar Qual seria Nessa cartinha O Natal é bom Se eu acreditasse O Natal é gostado Vamos lá Papai Noel não existe Mas vamos lá Se eu acreditasse Papai Noel Que é a maior mentira Que me contaram Eu aprendi a mentir assim Mas o Natal está chegando Mas vamos fazer de conta Natal depois da manhã Para mim Natal é o nascimento Do Cristo Mas vamos fazer de conta Eu estou brincando aqui o seguinte Isso Vou brincar com você Você pode fazer cinco pedidos Eu não tenho Papai Noel Na minha casa Eu tenho o presépio Inclusive Antes de vir para cá Eu deixei quase tudo montado Porque o meu presépio tem tudo Tem laguinho Tem tudo Porque eu quero que os meus netos E a minha família Saibam que eu comemoro O nascimento Um ato profético Que não foi realmente O dia que ele nasceu Da chegada Do pai Do filho Do Espírito Santo Na terra Do Salvador Que foi para uma cruz Todos nós E que hoje Nós temos uma cobertura Diante de principados e potestados Porque se a gente estiver Atrás dele Debaixo dele Ninguém taca Ninguém taca Pode ver que O seu Natal Não tem árvore de Natal Tem árvore de Natal Você faz a ceia Que eu declaro Que é árvore da vida E não árvore do bem e do mal Como é que vai ser O seu Natal sábado Agora é o seguinte Como é que vai ser Se eu tivesse direito A cinco pedidos É cinco pedidos Vamos lá Vamos brincar agora Mas eu tinha que Só localizar Para você ver minha cabeça É mais uma brincadeira Primeiro que eu pediria Eu pediria Para toda a minha família Saúde Saúde para a família A segunda Salvação Depois daqui Todo mundo no céu Segundo presente Então você quer matar Todo mundo Para ir direto para o céu Quando sair daqui Quando sair daqui Do lado de lá Você pega o pelo anjo de Deus Salvação Eterna Salvação Eterna Agora O terceiro Saúde Para toda a família Saúde plena Para a família inteira Durante a terra Mas saúde Saúde plena Vamos lá Vamos primeiro Saúde para a família Então eu já falei quantas aí Você marcou? Primeiro Eu já marquei Saúde para a família Vai marcando aí Rabelo Saúde para a família Segundo A saúde Não Primeiro eu pedi Saúde para a sua família A primeira que eu pedi foi qual? Saúde para a sua família Não foi não Essa foi a terceira ou quarta? Não Foi a primeira Calma Foi o primeiro pedido Saúde para a família Ah é? Primeiro a saúde para toda a família Para toda a família Segundo 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 foi salvação Salvação Eterna Do lado de lá Eterna Que fosse todo mundo para a eternidade Para o céu Para o céu Terceiro Aquela saúde plena Para toda a família Primeiro Segundo Terceiro Terceiro Salvação do céu Prosperidade 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 Para quem? Prosperidade Para toda a família Família Para a sua família Toda a família próspera A tua família Sim Eu estou falando dos meus Mas eu poderia pedir para a terra inteira Mas eu não Eu não sou mãe deles Eu não consigo Entender se eu consigo Prosperidade para a tua família Já tem quatro Já tem três Três Quatro Não pode Saúde São cinco Saúde Salvação eterna Salvação eterna Prosperidade Prosperidade Quantas tem então? São cinco pedidos Mais duas Faltam dois Mais duas É faltam dois Vamos lá Pensa bem Felicidade Felicidade Sempre Mas a felicidade se resume em que? Você vai em um casamento É muito amplo É amplo É muito amplo Felicidade é ser feliz Felicidade é barra pesada É Felicidade de verdade Né? Felicidade é o que? Envolve São momentos Na vida Que todo mundo tem Felicidade é quando você É quando você É quando você Também Felicidade é quando você Com você mesmo Você está pleno Porque há algo em você Que não é daqui Porque a felicidade Não é um sentimento Que a terra nos dê A terra nos dá cobrança A terra nos dá conta A terra nos dá É Opressão A terra nos enche de medicamentos Que dão Efeitos colatorais A terra nos enche de pessoas Que não nos amam Pessoas que às vezes Não nos entendem Que um dia te ama No outro dia te xinga A terra não dá nada disso Mas a felicidade Quando ela vem Ela é algo inexplicável Não é E o dinheiro não traz a felicidade Ela é momentânea com o dinheiro A felicidade é profunda Né? E eu quero E eu quero pedir O quinto O quinto O quinto União em toda a minha família Olha Porque a família está meio dividida Não Mas é que União em família Não é tão fácil Você vê que a família Sempre tem um ali Tem um aqui Então Que essa união aconteça E às vezes Natal Dá até brigalhada Sabia disso? Quando junta o Natal Todo mundo começa a beber Você não bebe nada Eu não bebo Então eu consigo coordenar Se alguém beber Mas a minha família Nunca foi muito de bebidas Assim Mas você já foi Porque eles não acostumaram Eles não viram os pais bebendo Mas você bebeu muito Na sua adolescência? Nunca Nunca gostei Você usou muita droga Na sua adolescência? Não, nunca usei muita droga Nunca gostei de birita Nunca Nunca Foi a minha curtição Nunca gostei A bebida me tira um pouco Sabe o que a bebida faz? Por exemplo Se pode ser um drink Uma coisa Não tem problema Mas se eu tiver que ficar bebendo Bebendo, bebendo Eu sinto que a ponta do dedo Fica dormente O meu cérebro Fica um pouco E eco, leco E eu acho isso um saco Mulher bêbada é horrível Homem bêbada é horroroso Agora mulher bêbada Então Deus o livre guarde Verdade Não tem um negócio horroroso É verdade Agora se você está ali Com o seu parceiro Se você está junto Não tem problema nenhum Mas a bebida em si É o excesso E ela tem um detalhe A bebida se ela começa a ir para lá Você envelhece muito rápido com bebida Agora Queimaneu o excesso Ô baby Na sua ceia de Natal Na sua ceia de Natal Sábado Qual é a comida que tem? Como é que é? Olha nós vamos ter O que vai ter lá Na ceia de Natal Vamos ter um peru Super bem temperado O peru tem que ter O que o Chachá vai fazer É o meu quinto filho Ele quis fazer dessa vez Aí a gente coloca É Porque assim A nossa família Foi muitos anos Ovo lácteo vegetariano Depois liberou para todo mundo Pode fazer o que você quiser A única coisa que a gente segura Eu Nem todos Quem quiser faz Eu não como carne de porco Não é por causa do Bíblio E por causa disso aqui não É porque eu descobri Os perigos terríveis Da carne de porco Então eu parei E isso foi muito bom Para o meu sistema imunológico Principalmente em momentos Onde tem muitos vírus E tudo a carne de porco Ela baixa Tanto que você vê Que o cara da tatuagem O tatuador Quando ele faz uma tatuagem Você Ele pede Não pegue sol E não come carne de porco Por favor Por quê? Porque toda a sua defesa da pele Quando você come Quando ela cai no seu intestino Essa defesa vai toda embora Para lá para dentro Para tentar segurar Se possivelmente Aquele bichinho Se criar Ele vai até o teu cérebro E vai largando labras No teu corpo inteiro E você pode ter piores resultados Então eu não como Então nós vamos ter Peru O Chester O Chester Nós vamos ter Um arroz de camarão Que o Chachá vai fazer Arroz de camarão Muito gostoso Eu vou Eu vou Disparatinadamente Fazer uma Alguma coisa Bem diet Para mim Porque eu tenho show Eu não quero engordar muito Eu posso provar uma coisa ou outra Mas eu vou colocar Vai ter a rabanada Rabanada É o que eu mais gosto Eu vou fazer as minhas Algumas para mim Diet Mas eu não vou comer mais Eu tenho que tomar cuidado Senão no dia Não é enorme Natal é uma loucura Vai ter castanha Vai ter passas Vai ter nozes Vai ter avelãs Vai ter o bacalhau A nossa querida Jussara A tia do Sérgio Esposo da Sabelê Vai trazer uma salada de bacalhau Que ela é chefe nisso A gente pira Gostoso E eu estou aqui pensando Um pouco do que eu vou fazer Porque eu amo a comida Do Ravena Gourmet Que faz essas coisas lindas Mas eles estão em São Paulo E eu mandar para mim Que você ia amar Vou pedir para te mandar Você vai incrível Num desse podcast Se vocês comerem A coisa do diet E aí eu vou botar Para mim um menuzinho Um menuzinho diet Que eu estou montando Para saber qual vai ser Porque eu provo da comida Ah, eu vou fazer A farofa de banana Da minha mãe Que você não tem Mas a farofa de banana dela Eu nunca comi Em lugar nenhum Eu já fui em vários Restaurantes do mundo inteiro Nunca comi igual a dela Você não sabe o que é Você é capaz de guardar Para mandar para você Você vai cair para trás Com a farofa E eu faço uma muqueca De palmito Que é de enlouquecer Pode ser que o meu Fique ali um pouco Mas enfim Vai ter um bolo Que a gente aprendeu A fazer com o erro Que aconteceu lá em casa Que é um bolo Com a farinha De amêndoas Com tudo E é um bolo Que vai levar o eritetol Então em vez de ele levar O açúcar Ele vai ser diet E vou deixar um Para as crianças Com açúcar de coco Mas eu preciso Ficar em forma Porque eu vou ter O Réveillon Que eu vou fazer show Em Niterói maravilhoso E eu não quero Ah, foi show no Réveillon Exatamente Eu quero entrar Naquela roupa E o Natal Ele é perigoso Não é? Ô Baby Se seus filhos Se juntassem todos E tivesse que te dar Um presente material Uma coisa material O que você gostaria De ganhar? Se a gente fosse Vamos dar um presente Para bem Mas tinha que ser Uma coisa material Nada de O que você gostaria De ganhar Uma coisa material Se fosse Um presente Eu gostaria De ganhar Uma nova guitarra Com quatro captadores E toda a pedaleira Mais fera Do planeta Não precisava ter O Aua Porque o Aua Eu tenho Do Jimmy Hendrix Mas eu queria Uma pedaleira Com todos os dobradores Com todos os efeitos O que mais moderno Estiver na face da terra E o mais incrível Tudo que o Pedro Tem na pedaleira dele Tudo que o Pepeu Tem na pedaleira dele E mais alguma coisa Eu queria isso Eu queria isso Lá na sala Para eu ficar tocando Que maravilha Está na milha de música Só pensa em música Eu pensei em um monte de coisa Passou até o novo Com o show e tudo Eu falei Eu quero é guitarra De quatro captadores De novo Você sabe o que ela falou Aí você ganharia Essa guitarra Ela pode ser rosa Ela pode ser branca Porque as outras cores Eu tenho E que presente Você acha que o Pepeu Gostaria de ganhar Materialmente hoje Hoje? Se você pudesse Dar um presente Para o Pepeu Materialmente Materialmente Se você pudesse Dar um presente Que ele gostaria De ganhar E o Pepeu Já tem praticamente Tudo que ele gostaria Ele tem 300 guitarras Então de guitarra Eu acho que ele não ia O que ele gostaria Materialmente? Talvez o Pepeu Gostasse de ter Uma televisão maior Do que a que ele tem Porque já é imensa Eu também não sei se tem Porque ele curte filme É uma 85 É talvez Aquele estrelão de cinema Eu acho Pode ser Ele tem uma enorme Mas talvez ele não Um home theater Todo completo Eu creio que ele ia amar Você sabe que ela Falando agora de cinema Cinema Ela falando de guitarra Me dá vontade de tomar Uma cerveja Império Rabelo 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 A Império Gluglusada 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 Quem gosta de cerveja Toma Império Quem gosta de cerveja Quando toma Império Ela fica assim Falando para mim Sergiu A Império Realmente é melhor Se você Traz esse QR Code Aqui Esse QR Code Aqui Você vai conhecer A lei Lei da pureza Da cerveja Da pureza Da cerveja Web série Maravilhosa Você vai conhecer Como é que a cerveja É feita Ela é puro malte Foi premiada Aqui a série Você que gosta de série Você vai conhecer Por essa série Essa série Está tão bem feita Rabelo Tão bem feita Essa web série Ó Você vai saber Como é que a cerveja Ela é feita Exatamente Como é que você vai consumir Como é que ela é feita E a Império Ela é puro malte É água Puro malte Ó Entra aqui pessoal Entra aqui no QR Code E lúpulo de ralertal Como é que é Lúpulo de ralertal Repita Lúpulo de ralertal A voz do Rabelo Cara você canta aquele O irapuru Aquele Que ela tem grave Depois você Procura esse A voz mais grave Você ia arrasar O Rabelo O Rabelo Essa voz Como é que é Lúpulo de ralertal Pessoal Entra no QR Code Porque vai valer a pena Essa websérie É maravilhosa Você vai saber O que você consome É legal quando você sabe Como é que é feito O que eu estou consumindo E você vai falar assim Puxa vida A Império Realmente Ela é puro malte Nas festas Não pense diferente Império Baby do Brasil Todo convidado Que vem aqui Tem direito a fazer Duas perguntas Uma para Rabelo E uma para Sérgio Malone Você tem que perguntar O que você quiser E nós vamos ter que Responder Realmente A sua pergunta Aqui ninguém vai poder Fugir da raia Estamos quase terminando Essa entrevista Maravilhosa Né Conhecemos O raio X Da Baby Ô Silas Tinha uma lista aí Com o pessoal pedindo Um monte de coisa Né bicho Hein Dia de índio Como é que é dia de índio Como é que é dia Antes que um homem Aqui chegasse As terras brasileiras Eram habitadas E amadas Por mais de 3 milhões De índios Proprietários felizes Da terra Brasilis Pois todo dia Era dia de índio Mas todo dia Era dia de índio Mas todo santo dia Era dia de índio Era dia de índio O que mais que vigia Telúrica Penso em ti No meu agir Para ser telúrica Eu não aceito Não, não, não Preconceito Para ser telúrica Para ser telúrica A ideia A ideia Ilumina Dá o toque E anima O aroma Do perfume O lume Do vagalume O pensamento Das flores Significado Das cores É Para ser telúrica Para ser telúrica Para ser telúrico Para ser telúrica Bem-vindo no Brasil Bem-vindo no Brasil Quem sabe faz ao vivo E a capela Essas letras todas Ninguém sabe que era minha Essa música é toda minha Aí eu chamei o Jorginho Para terminar É porque Ninguém fazia Esse tipo de estilo Estava todo mundo Falando muito mais Daquele problema Da relação E não sei o que Eu não vejo problema em nada Resolve logo Acabou Já foi A coisa Da geração Nossa Eu tenho um bode disso Eu falei Quero brincar Você é ótima compositora Eu quero ser feliz Obrigado Puxa Essas músicas todas Ninguém sabe Aquela um away com você Eu queria tanto Voar com você Sabe onde eu estava? Na praia de Ipanema E o cara da Azadelta Começou a girar Girar Ficar em círculos Igual os bichinhos Que estão fazendo Eu falei O cara vai cair Eu estava grávida Eu falei Vai cair Vai cair Não Então eu vou orar Estou aqui E comecei Deus por favor Por favor Em nome de Jesus Manda te alcançar Tira e bota o vento O vento E comecei O vento O vento O vento Daqui a pouco O vento veio E tirou o cara do negócio Sério Uma vez eu orei em Penedo Começou a pegar fogo Na mata E o fogo Foi chegando Na casa dos caras Os caras dormindo Pensando que era chuva E começou Todo mundo louco Chama Acorda Fulano na casa Não conseguiu mais Porque o fogo Estava muito perto Aí eu falei Nossa Já imaginou? E eu orei de novo Orei com muita fé Falei Senhor O senhor tem que mandar um vento O senhor manda um vento O vento mudou E o vento empurrou o fogo E nem conseguiu lá Tirar a galera da casa Você acredita? Deus ouve a gente Sabia? Deus ouve Claro que eu sei Com certeza Claro que eu acho Que eu estou de bobeira É isso aí Eu acho que Deus Ele está do meu lado Sempre Se não estivesse do meu lado Eu estava perdido E tem que dizer isso O tempo inteiro E é isso mesmo E tem que deixar ele Ele nos surpreender E se ele precisar Dar uma cajadada Deixa É isso aí Você gostou Da produtora aqui Da nossa AGR AGR Podcast Estúdio Primeiramente Que eu estou Sinceramente galera Que produção linda Dos caras Ah que 12 câmeras Precisa ver cara Olha os caras aqui 12 câmeras O cenário O lugar O estúdio Todo mundo precisava Conhecer uma hora Olha que graça As luzes E eu tenho cabelo Rosa e azul Eu vim toda de rosa E todo mundo Nossa Ela vem de papagaio falante E dentro De o que aconteceu aqui Eu vou ser A papagaia falante A mascote deles Porque o que falei Meu Deus Só uma papagaia falante Meu irmão Mas foi mó barato Deixa eu ver Não, mas é claro Isso aqui é do nosso Querido É papagaia Beto Guimarães Que está sempre Em braços abertos Recebendo a gente aí Venha para cá Que a GR Vamos lá Que lindo gente É verdade E uma delícia E todo mundo Que está aqui Ali Que ninguém está vendo Atrás das câmeras Está todo mundo Alegue Feliz A gente já está assim Há 200 horas aqui E está todo mundo Querendo saber Se eles vão conseguir parar Nós estamos tentando Já paramos E nós podemos até Prometer que vai ser Em capítulos Já paramos Vamos parar Vamos Eu estou aqui Olha Eu tomei um combusta De maracujá Era para eu estar com sono Mas o que eu posso fazer Eu não estou O Baby Como foi boa A nossa conversa Eu tenho que fazer Duas perguntas Para cada um Pode fazer As pessoas o que? As pessoas Às vezes não sabem Por exemplo As pessoas vêm Pô Baby Do Brasil Puxa vida Mas as pessoas Não sabem Que um dia você Morou debaixo da ponte As pessoas não sabem Que um dia você fugiu de casa As pessoas não sabem Que puxa Como é que você conheceu O Pepeu E você se encontrou Com o Caetano Criou seis filhos Você teve seis filhos Então foi muito legal Isso aqui Porque a gente A gente tem O raio X É o bom de conversar aqui Que dá para abrir Bastante coisa Porque às vezes Uma entrevista comum Não dá E nós na verdade O pessoal precisa saber Que a gente não combinou Esses tópicos Não Isso aconteceu A gente começou a falar E de repente Grava correndo Não foi assim? Legal aqui É isso É deixar falar O legal do podcast É que não tem tempo Não tem nada E assim a gente vai Conhecendo mais a pessoa E cada vez mais Vai dando valor A você A sua profissão A qual o seu trabalho Porque você não conseguiu Nada de mão beijada Entendeu? Não Claro que não Quantas dificuldades Você viveu E também ao mesmo tempo Uma coisa importante Que todo mundo sabe É o seguinte Talvez as pessoas Pudessem dizer assim Nossa Se a baby tivesse ido Por tal caminho Tal caminho Sim, eu podia estar Trilhardária Mas eu não consigo Vender a minha arte Por nada Minha mãe Quando eu era criança Falava assim Olha Você coma mamão Com taioba Mas não venda a marca E outra coisa Que minha mãe Dizia para mim Você tem que ser A mesma pessoa do tanque É o salão Isso tudo foi muito lindo E o que eu acho incrível Assim Tipo Eu gosto de dinheiro Gosto É super legal Dá para eu entrar Na loja que eu mais amo E comprar tudo que eu quiser E eu não estou ligada Em joias Engraçado Eu amo bijuteria Porque se perder Perdeu Com joia Eu vou ficar muito tateada E assim E eu gosto de tudo Colorido De brilho Brinco Brinco Eu guardo aquela bolsa Não é que lindo Aquele sapato Ai, mas baby O que é isso Falei, gente Não é nada disso Eu também estou aqui De passagem Isso tudo é nosso Eu sou filha do cara Lá de cima Tudo que está aí é meu Eu sou herdeira de tudo E todos nós Quem não está entendendo isso Obrigado Vai sobrar para mim Mas assim Por outro lado Não dá para fazer Da música Eu não consegui Isso tinha em Novos Baianos Todos nós éramos muito assim Não dá para eu fazer Da minha música O comércio Que me faz ganhar dinheiro Eu não posso entrar hoje Por exemplo Na Bunda Music Entende? Eu não tenho como Eu não tenho como Chegar ali Levantar a bunda para cima E dançar para você E dizer Que linda bunda da baby Olha que gracinha Como que ela pode Com 70 anos Estar com aquele corpo Incrível Porque eu vou vender mais Eu vou ter uma internet Recheada de fãs Eu tenho orgulho Da minha história Eu tenho orgulho De segurar Pode ter Eu sou tão feliz De dizer assim Uau O dinheiro Não me vence Aí você tem uma história Maravilhosa Eu tenho uma missão Entendeu? Então assim O senhor é meu pastor E nada me faltará É isso Ok? Mas o seguinte Aquilo que eu vou ter Vai ser por mérito Da minha arte Não vai ser por mérito Da minha bunda Do meu corpo Do meu sex appeal De eu estar seduzindo Não vou ganhar por sedução Não me interessa Isso para mim Não vale Você me entende? Não vale Eu não tenho valor nisso Eu respeito qualquer coisa Mas a verdade é que Isso para mim Não tem valor Isso não é arte Isso é sedução Você com essa tua voz Maravilhosa Essa voz inteira Está linda Faça a sua pergunta Diga Faça a sua pergunta Se quiser fazer Se quiser fazer Uma pergunta Para os dois Pode fazer Pode fazer o que você quiser Uma pergunta para mim Ou para o meu rapido Vou fazer uma pergunta perigosa Posso? Pode, pode Quando você fez aquela hora Do capeta Você sentiu o capeta Atrapalhar? Não No momento? Não, não Olha essa pergunta Que coisa Foi maravilhosa Essa também é toda vez Tem tudo a ver É porque naquela época Naquela época Quem deu esse nome Era do capeta Foi o Silvio Santos E foi o Sérgio Criou o nome do seu problema Porque ele era uma brincadeira É porque naquela época A capeta Era garoto levado Aquele negócio Era a ideia Era isso Capeta é forma de morir Vem daquela música Tanto que a palavra moleque Que todo mundo não sabe Vem de moloque 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 As crianças eram sacrificadas Pelos pais É uma palavra perigosa Que não deve se dizer muito É por causa da genealogia Eu fiquei muito preocupada Com você na época Pedi Ai Olha aí Eu pedi muito adeus Por você Sabe por quê? Porque eu via Que você chegou Cheio de alegria E felicidade E eu vi uma nuvem Muito perigosa Sobre aquele programa Até derrubar muito E não era necessário Eu vi isso na época Por isso que me deu vontade De perguntar Eu sempre quis perguntar Para você Você não sentiu Que você teve muita guerra No sentido de Para vencer naquele período E você já estava vencido Já estava com tudo vencido O programa foi muito Eu tive muitos benefícios Com aquele programa Porque o nome do programa Foi feito com amor E é que depois dessa palavra Virou realmente Uma coisa ruim Porque naquela época Essa música É uma versão Da música Do escândalo Dos defiles Conheci um capeta Em forma de guri Em uma família Tradicional Surgiu um menino Que era mesmo infernal Seus primeiros passos Ainda neném Já foram botinadas Na canela De alguém Então era Era uma forma De chamar o garotinho Levado Então não tinha Essa conotação Que hoje tem Entendeu? Agora é Não é tipo assim Eu estava pensando assim Abriu que campo Mas hoje Por isso que hoje Eu vendo aqui A gente nesse Nesse programa Eu vejo O seu melhor momento Obrigado A segunda A outra segunda Aqui pro Rabelo agora Agora pro Rabelo Depois eu volto pra você Não, não Primeiro uma pra mim Uma só pra mim Uma pra ele Melhorou né Diminuiu né Rabelo Rabelo Você conhece A palavra de Deus Que eu já vi Conheço Aonde você aprendeu Qual é essa raiz Desde garoto Eu estudei Em Colas Batista Ótimo Desde A minha vida O dia inteiro Estudei no Colas Batista Da Tijuca Shepard E eu sempre gostei disso Sempre fui ligado Em religião Em coisa Nunca fui Na teologia De um modo geral De um modo geral Sempre curioso Ouvindo ali Ouvindo aqui Acredito em tudo E vambora É que você Quando está falando É Eu Eu vou ter que falar Fala Pode falar Eu vejo Que eu não sei Quem é o seu Intercessor Na sua família Se é a sua avó Se é a sua mãe Se é o avô O que foi Mas eu vejo Dois anjos Caminhando com você O tempo inteiro E eu vejo Porque queira ou não A gente estava aqui Para falar de todas as coisas Eu nem estou lembrando Que eu vou fazer a turnê Que é o disco que vai Estou nem aí Sabe aquela loucura E poderia E no final Virou um papo de vida De espiritualidade Que vai valer Para a gente Em momentos Que as vezes Só estamos Cada um de nós Sozinhos Em decisões Então Eu senti Que na hora Que a gente estava conversando Eu comecei a sentir Comecei a sentir Eu falei Que bom Porque Há na vida dele Um costa quente De gente que orou De gente que tinha E isso É muito bacana Porque dá o equilíbrio Claro Claro Dá o equilíbrio geral Protegido O Rabelo é protegido O Rabelo é abençado Passou mesmo O Rabelo é um cara muito bom Tem um coração muito bom Eu não conhecia o Rabelo antes Você e eu Somos pessoas muito ariscas Então as vezes A gente pode correr mais risco Por causa disso Aí quando eu fui arrebatada Que eu vi tudo lá fora Lá no lado de lá Lá fora da terra Eu consegui dar uma reestruturada Entendeu? Mas os ariscos É muito bom por um lado Mas as vezes A gente corre mais perigo Entendeu? É verdade Porque a gente é muito aberto A gente é muito queridão Todo mundo queridão E as vezes A gente vai batido Mas é gostoso Porque você vê Que há um equilíbrio É o cuidado de Deus Com você também Claro, claro Está botando as pessoas Que também Para ele Você é uma benção E para você Ele é uma benção Então é maravilhoso Como o nosso diretor Que está ali Obrigado E como essa equipe maravilhosa Que está aí Toda Olha a Mary ali Olha a carinha da Mary Parece que está com 13 anos de idade Saracutica Pulando ali de alegria Ou seja Olha a neta ali Que linda Olha a namorada ali Que linda Olha a Aline Que veio comigo Pensando que a gente Ia demorar 40 minutos Já são quase 5 horas da manhã Gente Aline O que é isso Mas olha que coisa louca Incrível E eu quando eu olhei aqui Que eu vi que a Aline Eu falei Gente Só Jesus na causa Que coisa linda Ou seja É porque estava bom É porque está Está na hora Que eu vou cantar A musiquinha da churra Para terminar Você hoje é Como é que você é chamada Pastora Popstora Rockstora Punkstora Eu brinco com isso Porque é para cortar E você prega alguma igreja Alguém pode encontrar você Como é que as pessoas Podem se encontrar É tão interessante Porque quando todo mundo descobriu Que eu era Que eu era cristã Nessa área Foi quando eu fiz o Jô Soares Que eu lancei o Invertido Convertido O que será Que era uma música Que ninguém era acreditando Convertido Para cima Para Deus Para o bem Para o que vier Para o mais além Invertido Para baixo Para o mal Para a destruição Para o triste final E eu fui tentando Mostrar para as pessoas Tirando a religiosidade Mostrando qual era a onda E aí o que aconteceu Começou a ser um rebuliço No meio gospel Ah não é possível Ela com essa roupa Com esse cabelo Essa mulher Imagina A mulher dos nove baianos Não é novos baianos O que que é isso Até que fui ganhando Todo mundo Ah que gostoso Aí o falou Ah Desse jeito aí Que você fala Das coisas de Deus Eu gostei Com você Eu vou parar Isso ao longo Desses 20 Maio de 99 Até hoje Eu fui arrebatado Em maio de 99 Até hoje Até que é 22 anos 23 anos Vai fazer 23 anos Em maio 24 Ou 24 Então tipo assim Ao longo desse tempo As igrejas De um modo geral Todas me recebem De um jeito Espetacular Todo mundo sabe Que eu tenho Espírito Santo Dentro de mim Eles confiam Isso é uma honra Para mim Muito grande Porque às vezes São igrejas Bem rígidas Bem mascaretas E as igrejas Falam Passora Baby Ou Apóstola Baby Ou AP Baby Você pode dar uma palavra aqui Ou para as mulheres Ou para aquilo tudo E eu tenho um prazer Incrível De ter essa honra Porque não é fácil E você tem Que você tem Que estar conectada E ao mesmo tempo Todo mundo sabe Que eu estou em cima De um palco cantando Que seria para a igreja Algo assim terrível Será mas olha Está vendida pelo mundo Mas eles sabem que não Que há uma história Diferente O que que acontece Pelo fato De eu ter esses dois lados Eu sou uma mensagem Subliminar do evangelho Quando eu estou andando Olha lá Aquela mulher toda louca Com aquela roupa incrível Não tem nada de sedução ali Mas olha como ela É muito louca Mas tem Cristo ali Tem Por quê? Porque Cristo é muito louco Gente Para com isso Nosso pai é muito louco Inventou a gente Sou um cara muito louco Pode ver Tá o Serginho Ô baby Baby do Brasil Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Que está escrito No nosso canal Para você que viu Um pedacinho do nosso programa Que Deus te abençoe Que esse Natal Seja maravilhoso Amém Que a sua mesa Que a sua mesa esteja farta Farta de amor Farta de carinho Com as pessoas que você gosta Que as pessoas estejam ao seu lado As pessoas que se foram Faça uma oração Que eles vão estar ao seu lado Te abençoando Que o seu Natal Seja inesquecível Amém Um beijo no teu coração Que toda a família do papagaio falante The name of the Lord Diesel Comemore o nascimento dele O rei da glória Encha sua casa de anjos Nesse Natal É isso Feliz Natal Feliz Natal Jesus O Yamam ganhou um hambúrguer ali Da Yamam Vibration Burger Tem ali Natal O futebol 1335 É do Marcelo Antony Que coisa maravilhosa Essa hambúrgueria maravilhosa Você vai lá Está aberta agora? Tem vegano Será que está aberto? Agora não só Está aberta Está aberta Feliz Natal Feliz Natal galera Um ótimo Natal Obrigado Até a próxima Um beijo no papagaio falante Obrigado baby Obrigado querido Tudo azul Amém Amém Um beijo no papagaio falante 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto